O regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera-se aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão e debater a alta carga tributária no país, especialmente em Minas Gerais, como forma de fomentar a discussão e a conscientização promovida pelo Dia Livre de Impostos da ILEI. Pois bem, primeiramente, agradeço a presença de todos os convidados. Registrando aqui, nome a nome, temos o senhor Frederico Amaral e Silva, subsecretário de promoção de investimentos e cadeias produtivas da Secretaria do Estado de Desenvolvimento. Muito obrigado, Frederico. O senhor Marcelo Matosz, Nascimento, advogado, representando a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor Marcelo. Fernando Luiz Cardoso, vice-presidente das Regiões Comerciais e Shopping Centers da Câmara de Dirigentes de Logística do Horizonte, CDLBH. Seja muito bem-vindo, Fernando. O senhor Renato Jaime Pena, advogado da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Abrasel, representando o Matheus Daniel Pires de Moraes, presidente. Muito obrigado, senhor Renato. O senhor Alexandre Augusto Alckmin Rabilo, representando a Associação Brasileira de Direito Tributário, Abrat, representando o Walter de Souza de Lobato. Seja muito bem-vindo, senhor Alexandre. Está virtualmente aqui com a gente. O senhor Vinícius Leônico, advogado especialista em Direito Tributário, Direito Penal. Seja muito bem-vindo também, senhor Vinícius. O senhor Carlos Alberto Moreira Alves, conselheiro do Conselho do Contribuíndo do Estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo também, seu caso. E a senhora Raquel Ferreira, presidente da CDL Jovem. Seja bem-vindo também. A finalidade dessa reunião aqui é realmente a gente debater um pouco mais sobre como que a alta carga tributária vem afetando nos preços, tanto de consumo, quanto de patrimônio, quanto também da própria renda, como que ela afeta em geral. A gente vê aí que hoje o imposto hôpito bateu 1 trilhão, 300 e 300 bilhões. Então, a gente vê que realmente é um recurso muito expedioso que puxa dos contribuintes e que isso sempre recai sobre a parcela mais vulnerável de forma mais tocante. Então, a gente vai debater um pouquinho aqui sobre como esses impostos são feitos, quais as suas estruturas, passar a palavra para os nossos convidados, para cada um expor a sua forma de ver. Também na questão aqui da gente fomentar a discussão e conscientização do DLI, que é um trabalho feito pela CDL já há quantos anos já? 16 anos, tem 10 anos que eu vou nos encontros, realmente ali no posto do Pica-Pau, onde a gente mostra que é o dia que a gente ficou literalmente livre do imposto, por conta de que quando você divide a carga tributária, do quanto que é produzido no país, o impostômetro sobre o quanto que é produzido no país, a gente vê quantos dias a gente leva para poder se trabalhar. No Brasil, a média de dias é em torno de 150 dias, a gente vê que isso vem caindo de forma considerável a partir do ano de 2019. Chegou a se bater 153 dias e nesse ano de 2021 são 149 dias. Então, isso mostra qual é o peso de um Estado que se propõe a fazer tudo. E bem como dentro do meu mandato, um dos valores que a gente fala bastante é a questão do Estado mínimo, porque um Estado forte é aquele Estado que é focado em resolver questões que são pertinentes ao Estado. Quando você trata que o Estado tem que resolver tudo, ele não consegue resolver e custa muito caro para o contribuinte também. Também dou boas-vindas ao senhor Camilo Machado Miranda, que veio de forma virtual, e o senhor Arthur Villamil, que é advogado do Departamento Jurídico, Cível e Comercial do Sindicato do Comércio, varejias derivadas do petróleo do Estado de Minas Gerais, Minas Petro. Sejam muito bem-vindos. Vou destinar 15 minutos para cada um poder falar, poder ter uma explanação bem boa sobre o tema que querem tocar. Não precisa utilizar o tempo todo, mas fiquem à disposição de usar até 15 minutos. Vou dar início ao senhor Frederico Amaral, que está primeiro na lista aqui. Depois vou seguir para o Marcelo, Fernando, Arthur, Renato, Alexandre, Vinícius, Carlos e Raquel. Vai falar junto com o Fernando, não é isso? Ótimo. Senhor Frederico, fique à vontade então com 15 minutos. Eu não estou querendo chamar pessoas aqui para a mesa, porque eu não quero ser indelicado em chamar alguns e manter os outros aí embaixo. mas caso vocês queiram fazer suas explanações aqui de cima, fica às vezes até um pouco melhor, fiquem à vontade também. Então, senhor Frederico, se quer fazer aqui embaixo ou aqui em cima, fique à vontade. Ótimo. Bom, boa tarde, deputado. Prazer poder participar aqui dessa audiência pública, né? Debatendo um tema que é tão importante para a economia e para o desenvolvimento econômico do Estado. Cumprimentar os colegas de mesa, o Fernando da CDL, o pessoal da OAB, todos que estão presentes, tanto aqui na casa, quanto virtualmente, todos aqueles que nos acompanham, né? Bom, no tocante à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nesse trabalho, nesse esforço que vem sendo feito para atrair novos investimentos, diversificar a economia do Estado, realmente a questão tributária, ela muitas vezes pode ser vista como um empecilho, quando a gente vai atrair empresas e também quando nós vamos fomentar as empresas que já estão no Estado aqui para que elas possam crescer. Mas, como também não é nenhum segredo, a situação fiscal do Estado é realmente muito delicada e nós precisaríamos até ouvir um pouco até a própria Secretaria de Fazenda sobre esse assunto, como está a situação do Estado. Mas, especificamente ao tocante à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos trabalhado ampliando os regimes tributários, os regimes tributários especiais, as TTS, que têm trazido resultados importantes para o Estado, são regimes setoriais, né? E antes eram feitos caso a caso, e a gente já tem agora diversos tratamentos tributários para setores econômicos, e isso tem possibilitado a atração de empreendimentos para o Estado, são mais de 235 bilhões de reais atraídos para o Estado e com uma taxa de conversão de investimentos muito alta, muito maior que a média de anos anteriores. Cerca de 60% dos investimentos já estão ocorrendo e virando realmente canteiros de obra. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos um trabalho muito forte e uma das prioridades da Secretaria e também do governo, que é na simplificação e na desburocratização. Se a gente ainda não tem capacidade de atacar a alta carga tributária, a gente quer reduzir, simplificar a complexidade, não só das questões tributárias, mas de questões acessórias que impedem que os empreendedores foquem em suas atividades econômicas. A gente vai tirando o peso do Estado aos poucos, e isso inclusive facilita para que o Estado tenha uma situação fiscal mais confortável. Como é de conhecimento do senhor, a gente tem a legislação federal de liberdade econômica, temos a legislação estadual, que o senhor foi o propositor da lei, o Estatuto Estadual de Liberdade Econômica, e o nosso decreto estadual de liberdade econômica. A gente já tem um arcabouço completo, desde a legislação federal até a regulamentação estadual, para que nós possamos simplificar os procedimentos e tirar também o Estado, pelo menos tirar esse emaranhado de normas que são complexas e que muitas vezes atrapalham até mesmo mais do que uma carga tributária. E como resultado disso, hoje já são mais de 600 atos, decretos, resoluções revogadas em Minas Gerais para simplificar, facilitar o ambiente de negócios. São 701 atividades classificadas como de baixo risco, e isso tem um impacto importante, principalmente para as pequenas empresas que vão se instalar, que vão se abrir em Minas Gerais, que elas são dispensadas de alvará. Então, se o empreendedor quer iniciar seu negócio, ele não precisa mais de nenhum tipo de autorização do Estado, ele não precisa ficar esperando meses, como ocorre em alguns lugares. E esse foi um trabalho muito forte, feito em conjunto pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Junta Comercial, Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros. Então, aqueles pequenos negócios que hoje representam mais de 90% dos CNPJs abertos em funcionamento em Minas Gerais, eles têm essa simplificação, essa facilidade na abertura de empresas. O próprio Banco Mundial, no ranking de Doing Business, de facilidade de fazer negócio, já reconhece Minas Gerais como o Estado mais rápido para se abrir uma empresa. Então, são resultados concretos dessa política. 500 mil, mais de 500 mil empregos gerados com essas medidas, com esses empreendimentos atraídos. E também temos apoiado os municípios para que os municípios também facilitem o ambiente de negócio local. E já temos aí, nessa discussão com os municípios, mais de 237 municípios aderiram à legislação de liberdade econômica, ainda faltam bastante municípios, mas a gente já tem resultados importantes. A gente vê Varginha, Lagoa da Prata, que foram os primeiros municípios a aderirem à legislação de liberdade econômica, gerando um número expressivo de empregos. Ano passado, das 100 maiores cidades geradoras de emprego, 59 foram cidades livres para crescer. Entre as 10 que mais geraram emprego, 6 são cidades livres para crescer. E lembrando que Belo Horizonte e Betinho e Contagem, que representam sozinha mais de 3 milhões de habitantes, é um percentual muito grande, não tem a sua legislação de liberdade econômica. Então, você vê que é realmente impactante, ainda que a gente tenha muitos desafios pela frente. E também tem funcionado nos municípios pequenos, que muitas vezes, a gente até vai conversar com o prefeito, que é uma cidade de às vezes 10 mil, 15 mil habitantes, ele fica em dúvida, será que realmente isso vai fazer diferença no meu município? E tem feito. Entre os municípios menores de 50 mil habitantes, os 7 maiores geradores de emprego são municípios livres para crescer. E isso é reduzindo a burocracia, facilitando a vida do empreendedor, e naquilo que é possível, reduzindo a interferência do Estado nas atividades econômicas. Para além disso, a gente tem aqui entidades que participam conosco do Minas Livres, apresentando propostas, apresentando, a gente está aberto para receber informações sobre normativos que muitas vezes são inadequados, muitas vezes processos que são ruins, e isso permite com que um ativo valiosíssimo, que todos nós apreciamos, que é o tempo, seja retomado para os empreendedores. como esse deve ser um trabalho contínuo, sempre procurando reduzir ainda mais, simplificar ainda mais, a gente tem muito ainda a ser feito, mas a gente já consegue ver resultados importantes na geração de emprego, renda em Minas Gerais, por essa busca da simplificação e de tirar o peso do Estado de cima dos empresários. Bom, deputado, em Minas Gerais, eu acho que era isso que eu tinha para dizer, a Secretaria fica à disposição, o programa Minas Livres para Crescer é uma das prioridades que nós temos, é um projeto estratégico do governo do Estado, e segue à disposição de todos para que a gente possa construir um ambiente mais simples e sempre procurando liberar as atividades econômicas, liberar os empreendedores para crescerem e fazer com que Minas Gerais seja realmente o melhor Estado da nação. Sr. Frederico, primeiramente, eu deixo aqui meus parabéns ao Fernando Passari, em nome de toda a sede, e realmente a secretaria que mais brilha no governo Zema, ao meu ver, trabalho incansável em cima de redução de burocracia, onde o senhor comentou a questão da liberdade econômica, que ajuda muito os municípios nesse sentido, não só de fazer o decreto, mas também de estar indo presencialmente, conversando com a equipe e secretarias municipais, a fim de mostrar para eles como isso é efetivo, sobre o que o senhor falou desses números, depois eu queria até ver se o senhor pudesse encaminhar para o nosso gabinete um número principalmente comparativo, porque entre os que mais crescem, entre os que mais geram emprego, eu queria saber como que eles eram antes, e como que foi o salto aí perante as outras cidades também, se é um comparativo disso, como que eles aumentaram proporcionalmente, que aí fica mais clara a informação de como que diminuir burocracia, de fato, atrai investimentos. Lembrando que, quando a gente fala de impostos aqui, a gente também vê muito a questão de como que se diminuir o imposto, não necessariamente diminui a arrecadação, porque num primeiro momento, sim, haveria essa diminuição de arrecadação, e no segundo momento, haveria um estímulo à economia, fazendo com que a produtividade cresça, inclusive mesmo a competitividade com outros estados, a fim de trazer novos investimentos. Então, acho que a SED gostaria muito mais, porque gostaria muito também de ver isso acontecendo, justamente para poder causar. Lembrando que esse deputado aqui também foi o autor da Lei da Liberdade Econômica, não tão completo quanto o decreto, porque aqui, como a gente passa numa casa, a pluralidade de ideias, a toda a questão da democracia de outros partidos, e outros deputados, outros representantes, que influenciam também na questão das negociações, de como esse projeto tem que ser passado aqui na casa, ou uma certa desidratação, mas, enfim, pelo menos a gente conseguiu garantir menos burocracia e incentivo aí à produtividade também de outras formas. Sr. Frederico, agradeço muito o senhor aqui. Duas boas-vindas também ao Sr. Valmir Rodrigues, a Silva, presidente da Federação e Associação de Comerciais de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua presença, e o Sr. Valmir. E já vou chamar a palavra, então, o próximo senhor Marcelo Matosz Nascimento, advogado da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo. O senhor vai querer falar aí embaixo, Sr. Marcelo? Pode. Obrigado. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Baton. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa abertura de espaço. É um processo democrático de também chamar as entidades, chamar as pessoas para conversar, debater essas ideias. Nós estamos aqui cercados com entidades que representam bem o setor e têm condições técnicas também, entendem bem esse problema que é a tributação, a alta carga tributária, e também outras questões, como, por exemplo, as questões das multas pelos descumprimentos, que acabam infringindo ainda mais a pele do empresário. Bom, tenho certeza que vários aqui já têm várias ideias que podem se planar tecnicamente até melhor do que eu, então eu gostaria de falar uma coisa um pouco mais simples, mais virada para essa questão da legalidade, ou seja, não só apenas da parte da Assembleia, do Poder Legislativo e do Poder Executivo poderem fazer a lei, mas a legalidade necessária, onde o funcionário que está na ponta e aplica a legislação, ele necessita que o texto esteja na lei. Então, é tão importante quanto o governo, quando publica os decretos, a Assembleia também que faz as leis, que isto chegue à mão de quem pode aplicar, ou seja, os fiscais, para que eles tenham os parâmetros corretos, ou seja, precisa desburocratizar muita coisa, precisa modernizar vários procedimentos, e dentro desses pleitos, tem um projeto de lei que é bem interessante, que ele reduz algumas dessas multas, inclusive tem a questão do permissivo legal, que é a aplicação pelo Conselho de Contribuintes, que é o segundo, como se fosse uma instância superior da fiscalização do Estado, de poder fazer uma análise das multas que são aplicadas, e eles têm algumas permissões legais de retirar essas multas, ou de reduzir essas multas. E é interessante, por exemplo, que no projeto de lei, foram apontados, dentro do ano de 2019, apenas 12 processos tiveram a possibilidade de aplicação do permissivo legal, ou seja, se o Estado conseguir colocar mais fôlego para a aplicação do permissivo legal, isso pode ser aplicado também para mais empresas, e dentro desses 12, nós estamos falando de 1.387 processos que foram julgados, ou seja, nós estamos falando de menos de 1%, tiveram a possibilidade da aplicação do permissivo legal, e ainda assim, dentro desses 12%, nós estamos falando que 75% conseguiram adimplir com a dívida, de negociar e pagar ao Estado. Ou seja, é tão interessante quando o Estado, através do governo, através da Assembleia Legislativa, como o deputado Bartô disse, desse processo, de todos os deputados, vários partidos, discutirem essa ideia, amadurecer e criar, poder viabilizar realmente isso, mas que esses projetos consigam ser implementados, e com isso, modernizar essa legislação do Estado de Minas Gerais, a fim de fomentar ainda mais o nosso desenvolvimento. Eu não queria fazer muitas considerações, porque, no final das contas, quando a gente está falando de processo tributário, tem tantas questões, tem tantas questões que são envolvidas, que a impressão que dá é que a gente esquece um pouco de falar de tanta coisa que tem, a gente fala uma coisa, duas coisas, mas são milhares de coisas que precisam ser, mas a gente está vendo que a Assembleia está movimentando, o deputado Bartô já fez alguns projetos também, a assessoria legislativa da Recomércio vem acompanhando esses projetos, então, eu queria parabenizar o deputado pelo espaço, pelos projetos de lei, e esperar que a gente consiga caminhar mais para que podemos avançar na economia do Estado. Só isso mesmo, obrigado. Obrigado, Marcelo. Interessante você falar do permissivo legal, um dos projetos que a gente entrou aqui na casa, ainda não passou, infelizmente, mas é um projeto que eu mesmo me questionei bastante antes de entrar, veio uma demanda da FIComércio, veio demanda também da FIENG a respeito, a gente conversou bastante naquele momento ali, eu como liberal, eu gosto de regras simples com punições severas, onde as próprias pessoas começariam a, entendendo como são as regras, elas mesmas se policiar, porque uma vez que você dá uma punição severa, fica de exemplo para os demais que fazem questões erradas. E ali nesse negócio de, pô, vamos liberar então essa punição, como é que funciona, a gente entendeu o tão complexo que é o sistema tributário, o quão que ele incide que as pessoas errem, inclusive a gente vê diversos fiscais que aplicam uma modalidade de visão sobre uma visão aqui, e de repente quando vem outro fiscal, ele já muda a visão, porque a visão do fiscal ficou diferente da interpretação ali do que deveria ser feito, e é justamente em cima dessas questões que são tão burocráticas e tão difíceis de compreensão, às vezes até dos próprios fiscais, cabendo ao conselho de contribuinte perceber ali o que poderia ser entendido como uma notificação em vez de ter uma punição se o próprio empresário de alguma forma se cometer algum tipo de equívoco ali. Então, foi um projeto que a gente pensou muito antes de entrar com ele, entramos e está em tramitação na casa, porém ainda está lento, infelizmente. Mas agradeço a participação do senhor e já convido o senhor Valmir, que está seguindo aqui a ordem que está no script aqui de quem confirmou as presenças, por mais que ele tenha chegado depois, o senhor é o próximo a falar, e depois o senhor Valmir eu convido o senhor Fernando e a Raquel para falar também. Senhor Valmir, eu falei que caso que ele subir aqui e poder fazer suas colocações, fique à vontade de ser aí embaixo ou aqui em cima. Posso tirar a máscara aqui? Fique à vontade. Não assusta, não. Deputado, obrigado pela oportunidade e acho que é um momento importante que deveria ser mais no nosso cotidiano. Eu me sinto muito à vontade de falar sobre o tema porque eu sou contador, sou militante da contabilidade, fui conselheiro do CRC-MG até 2019 e eu saí de lá com a nobre missão de ser presidente da Federal Minas que é uma entidade empresarial onde eu cheguei à Federal Minas e pelo sistema associativista pelo fato de ser contador através do núcleo dos contadores e aonde eu entrei para contribuir para as micro e pequenas empresas que eu sempre atendi médias e grandes empresas no meu hall de clientes e eu fiz um trabalho para ajudar as micro e pequenas empresas, empresas do Simples Nacional principalmente, a ter acesso a informações do que diz respeito à grande burocratização que nós temos no sistema tributário brasileiro. Eu falo que um sistema tributário brasileiro e naturalmente que recai sobre Minas Gerais ele é tão complexo que o legislador quando foi escrever o dia que vence o PIS-Cofins, por exemplo, sabe que jeito está escrito lá? No último dia útil do segundo decente do mês subsequente do fato gerador que dia que vence? Já pensou, deputado, você chegando na minha loja e você me comprando lá uma roupa, um sapato, que dia que vence? Você me fala no último dia útil do segundo decente do mês subsequente do mês que você está me comprando o cara não vai me pagar, vai? Vai ficar na dúvida. Vai ficar na dúvida. E o que que acontece? É... Na verdade, eu ia perguntar não tem um desconto se pagar à vista, não? Sem dúvida. e o que que acontece? Nós temos... A questão tributária hoje, né? E ela é tão complexa que faz a gente pensar que antes de redução nós precisamos de fato da simplificação. Nós somos defensores, inclusive a Federal Minas há alguns anos atrás, ela criou um dia chamado Dia Sim, o Dia da Simplificação Tributária, onde a gente discutiu amplamente isso. Por quê? Porque hoje é tão complexo... Um dia, eu moro em Alfenas, lá no sul de Minas, e eu fui convidado a patrocinar um evento, eu tenho umas empresas lá, e aí, estrategicamente, eu falei, eu patrocino, mas eu quero ser o último a falar. Como era um tema tributário, aí eu quis, de forma bem estratégica, ficar por último. E relata muito o que nós pensamos, né? Primeiro a falar, Receita Federal. Falou lá 15 minutos, abriu espaço perguntas, e a pessoa que estava ali da Receita Federal, ela, algumas perguntas respondia e outras pedia para que o senhor acessou a notar-se. E assim aconteceu com a Receita Estadual, com o INSS, com o Ministério do Trabalho e com a própria Prefeitura do ISS. Nenhum respondeu todas as perguntas. E aí, na minha fala estratégica, o que eu coloquei? se cada setor desse ente que tributa, que tem a legislação tributária nas suas mãos, não conseguiu responder todas as perguntas, imagine eu que sou contador e tenho que aplicar tudo isso para o meu cliente para ele não sofrer punição. Olha onde nós entramos. Eu, empresário, tenho que, preciso contratar um contador, e eu sou contador, estou falando com conhecimento de causa, eu tenho que contratar um contador para me proteger em termos de autuação, aqui eu não estou entrando no lado da sonegação, isso aí é crime, não quero entrar nesse contexto. Eu tenho que proteger o meu cliente para ele não ser punido e dominar tudo isso. É desumano. É desumano. Quando, e para resumir, porque é muito o que falar, mas hoje é objetivo. Olha, quando eu olho para o Sintegra, por exemplo, que é uma obrigação acessória para o Simples Nacional, que também vale isso, que eu vou falar para o SPED fiscal, para as médias e grandes empresas, lá me diz que a multa, ela acontece por quatro fatores. Prazo, erro, omissão e informação faltante. Poxa, que tamanho de risco que eu me encontro? Nós temos um país onde a tecnologia e o acesso a ela precisa cada vez mais ser melhorado. Estamos discutindo internets aí, 5G, o que dificulta as empresas, por exemplo, muitas das vezes, aceitar ou não uma nota fiscal eletrônica que é emitida. Então, se eu emito uma nota para uma determinada empresa e ela não reconhece a nota e passou batido isso, porque nós temos uma questão cultural no país de tecnologia que precisa ser trabalhada nos empresários, eu estou sujeito a uma multa porque é uma informação faltante ou pode ser considerada um erro, não sei. E a multa, deputado, é de 5 mil fengs ou 3 mil fengs dependendo de um padrão que eu não recordo aqui agora e ao feng hoje quanto que é? 5 e pouquinho, 6 reais, não é? Não sei se alguém lembra aqui, mas vamos simplificar, 5 reais, é mais de 5. Se é 5 mil, são 25 mil a multa e a multa ela é retroativa nos últimos 5 anos. Eu tenho uma empresinha que fatura 50 mil reais eu estou sujeito só do Sintegra a um risco de multa de 25 mil por mês, de 300 mil por ano, de 1 milhão e meio em 5 anos. Isso é ou não uma insegurança jurídica? Porque se as regras são claras eu posso punir, sem foi um frator. O problema é a forma com que tudo foi construído no sistema tributário brasileiro e também o mineiro está no contexto? Nós temos um regulamento CMS mais complexo do país que é o de Minas Gerais? Se nós temos isso de complexidade, como imputar um risco de multa tão alto assim para essas empresas? Eu queria dar essa pequena contribuição até para uma reflexão, até para ser bem objetivo. Ótimo, senhor Valmir. Lembrando que aqui tem 15 minutos os convidados, estão todos falando na média de 5, 6 minutos, podem ficar à vontade de falar a mais se quiserem. Acho que essa simplificação tributária é necessária, uma grande, todo mundo fala isso sobre questão de desigualdades, que é mais fácil para os ricos e pior para os pobres e por aí vai. Essa questão de ter um sistema tributário numa situação como essa é extremamente perversa nesse sentido. Como o senhor bem falou, uma empresinha que fatura 50 mil reais fica exposto a um milhão e meio de multas e uma empresa pequena que fatura em torno disso geralmente vem de cunho mais familiar, uma questão onde o próprio empreendedor é aquele que chuta, cabeceia e comemora o gol sozinho. Então, quando você compara com grandes empresas que têm escritórios de contabilidade dentro dos seus próprios setores de contabilidade ainda tem acesso a outros escritórios externos para eles ficam mais fáceis de driblar toda essa burocracia enquanto que o pequeno tem que sofrer ali diariamente e ainda ficar exposto a uma insegurança de tamanha insegurança jurídica. A gente tinha intenção inclusive até corroborar pela fala do senhor de fazer um requerimento a partir dessa audiência também pedindo para que o próprio ministro da economia siga com seus esforços para a simplificação tributária e faremos depois isso também. Mas muito obrigado inclusive contabilidade é uma matéria que eu já pensei em formar formar no direito de economia e falar que tinha que formar em contabilidade também poder fechar o elo ali do mercado financeiro só que eu preferi ser mais esperto eu pulei para a pós-graduação só controladoria e finanças que é a parte melhor da contabilidade ali. Mas muito obrigado pela contribuição os senhores estão agradecendo a presença aqui de estar aqui podendo ter a oportunidade de falar mas eu reitero que eu que agradeço a presença de todos vocês que vocês engrandecem essa discussão tão necessária para a gente ter aqui na nossa casa o senhor Fernando e Raquel fiquem à vontade e logo após o senhor Arthur pode ficar aqui em cima tem uma apresentação tem uma apresentação sua também não tem? o pessoal já o pessoal da técnica do vídeo ótimo já está aí boa tarde a todos boa tarde deputado Bartô peço licença para tirar fica à vontade agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando falando um pouco sobre o dia livre de impostos e também uma oportunidade de grande aprendizado a gente está vendo como é complexa dentro da fala dos pares aqui a gente vai aprendendo que a gente ficava olhando ali nossa realmente é uma causa muito nobre e que eu acho que vale a pena a gente brigar cada vez mais e mais do que isso eu te agradeço porque mais do que a gente falar a gente dá o exemplo ele é que arrasta você já participa do dia livre de impostos há 10 anos a gente teve a 16ª edição então a gente vai falar um pouco aqui do propósito do dia livre de impostos e também uma coisa bacana a gente vai apresentar os resultados desse ano de como que ele vem crescendo o dia livre de impostos ele começou ele tem o propósito de conscientizar a população brasileira sobre a alta carga tributária do nosso país e também da falta de retorno desse recurso para a sociedade como foi falado aqui o tempo inteiro a gente tem uma carga tributária muito alta mas eu vou além a gente aqui não tem o retorno de uma maneira de qualidade para a gente eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas aqui que tem filhos eu tenho quatro sinto isso na pele precisa de pagar uma escola particular para o filho precisa de ter um plano de saúde então assim são questões que estão muito fortes e latentes que eu acho que a gente tem que brigar muito dentro desse propósito foi a 16ª edição ele começou aqui em Belo Horizonte a gente tinha uma ação muito forte com o posto de gasolina que ainda tem o deputado Bartô sempre está lá junto com a gente que era uma forma que a gente via que impactava diretamente o consumidor que é as pessoas que realmente não entendem a grande parte ou a grande maioria da sociedade que elas também contribuem com essa alta carga tributária ou que elas pagam essa alta carga tributária o deputado Bartô falou no início aqui trabalhando cinco meses do ano somente para pagar impostos eu vi uma estátua aqui à frente da Assembleia que era o Tiradentes ele foi enforcado por um quinto a gente já paga mais de dois quintos e a gente também não pode deixar que isso piore que eu acho que como você falou muito bem a gente com essa conscientização vem conseguindo melhorar e ampliar esse movimento esse protesto e vai repercutir Deus vai abençoar e a gente vai conseguir mudar isso um ponto interessante igual eu falei antes ele começou em Belo Horizonte mas hoje ele está em todos os estados do Brasil mais o Distrito Federal são mais de 40 mil lojistas participantes e aí foi um ponto legal dessa mudança do dia livre de impostos foi onde a gente entendeu que através do consumo nessa data a gente geraria essa conscientização porque principalmente em produtos de compra recorrente a gente vê medicamentos ração são exemplos do dia a dia quando a pessoa compra no dia livre de impostos ele paga o produto 40% com o valor retirado na verdade os empresários pagam o imposto eles ainda abrem mão dessa margem eles realmente quando vão fazer essa compra novamente eles sentem nossa eu pago muito imposto e uma coisa que é interessante você falou da questão da renda eu acho que tem outro ponto que é legal as pessoas teriam o maior poder de compra a gente fala muito da questão da educação no Brasil as pessoas poderiam investir mais nas suas famílias através do dinheiro sendo mais valorizado poderiam estudar fora ou fazer curso de línguas N coisas mas o dinheiro teria mais valor passando para a apresentação Raquel se quiser complementar Olá vou complementar aqui um pouquinho depois do Fernando fica mais desafiador mas agradeço viu Bartô através de você cumprimenta aí a presença de todos cumprimentar também que a gente tem os ouvintes ali uma honra ter o doutor Edilson aqui sempre participando com a gente e como presidente lá eu estando como presidente da ACDL Jovem acompanhando essa 16ª edição eu também estou há 14 edições no DLI uma das coisas que a gente como comerciante a gente percebe muito da gente estar na ponta junto com aquele consumidor é muitas vezes eles não terem a consciência real do quanto aquele imposto faz parte daquele produto que eles estão consumindo então várias pessoas por não pagarem por exemplo o imposto de renda ela acredita que não está pagando o imposto e na verdade uma parcela numa carne por exemplo que a gente teve a oportunidade de fazer no dia livre de impostos 40% ser referente a uma carne e aí como o Fernando falou como que esse consumo seria mais leve para as pessoas se alimentarem melhor consumirem até mais então a gente como comerciante a gente percebeu exatamente a necessidade de mostrar para o nosso consumidor que a carga tributária apesar deles não pagarem todos os meses como a gente faz ele também está pagando através do produto que ele compra então o dia livre de impostos nesse resultado que a gente tem muito orgulho de ser o maior que a gente realizou até o momento só um ponto desculpa te interromper uma coisa que ela me lembrou que é muito legal esse ano lá o Bartó também estava lá a gente estava vendendo um multijão de gás como que isso é marcante vai estar aqui até na apresentação mas eu vou falar do depoimento do primeiro da fila eu acho que é marcante às vezes a gente vive numa bolha e não sabe o que acontece na vida das pessoas esse primeiro que comprou eles foram entrevistados eu estava junto com ele aí perguntaram para ele e aí esse era a diferença de 20 reais e essa diferença do botijão aí ele falou assim hoje eu vou poder comprar pão então assim é uma coisa que marca que fala assim nossa às vezes eu não para mim isso não é uma diferença que tem um impacto tão grande mas na vida das pessoas que realmente precisam é uma coisa muito forte é o que faz o cara o primeiro da fila do posto de gasolina né Raquel chegar com 32 horas 24 horas antes dormir então assim é 80 reais então assim é um valor que muitas vezes ele fala eu vou poder fazer a compra do supermercado mas é é marcante eu falo assim eu fico até um pouco emocionado porque são coisas reais que a gente vê lá né deputado e que para as vezes a gente não é uma realidade mas que para a grande maioria da população desse país dessa cidade desse estado é muito forte e a gente sabe muito bem que o tributo ele é muito mais pesado sobre os mais vulneráveis porque aqueles que tem condições melhores eles conseguem fugir da tributação e fogem da tributação justamente porque tem condições de poupar os recursos uma vez que todo consumo que você faz você paga uma alta carga tributária e aí o cliente você falou assim eu vou poder comer pão hoje e isso marca muito porque você vê que faz muita diferença faz realmente eu vou continuar exato e aí né na liderança da CDL Belo Horizonte de onde o projeto nasceu que a gente tem muito orgulho de falar que nasceu na CDL Jove de Belo Horizonte a gente tem um apoio sempre cada vez mais crescente dos lojistas né então a gente passando aí a apresentação a gente vê que algumas lojas né que são referências em Belo Horizonte né Araújo Centro Visão aqui do meu amigo ao lado vários centros comerciais Mercado Central né Shopping Del Rey Feira dos Produtores onde a Feira dos Produtores foi um dos responsáveis a entrar com a carne né esse ano aí mostrando para a população e alimentação né gente é básico para a gente passando também a gente vê né aí mostra né como que foram a ação essas fotos são da Feira dos Produtores onde eles decoraram né todo o ambiente aí para a gente mostrar a força do dia livre de impostos a gente acredita muito que é a união realmente do comércio que é no consumo daquele dia que o nosso consumidor vai perceber a diferença e aí no pode até passar por favor né a gente vê essas ações de forma virtual tem crescido muito grandes redes de supermercado também abraçando a causa pode passar e a gente vem para a ação do posto né que é uma ação tão tradicional igual o Bartô falou que ele já está aí há 10 anos a gente faz há 16 anos a comercialização do imposto através de uma parceria da Minas Petro então esse ano que a gente viu sofrendo né o valor da gasolina de 7,60 que foi quem consome a gasolina diariamente reclama com o posto e nesse dia aí 4,85 é uma diferença que a gente realmente fala que aliviaria né quando a gasolina custava 4,85 a gente já reclamava né então imagine ela nos preços anteriores o que que isso faz diferença pode passar por favor e essa é a ação que o Fernando né colocou bem aí a gente conseguiu de uma forma trazer também o botijão de gás então foi comercializado 200 botijões em que o valor estava em torno de 110 reais e ele pode ser consumido a 89,90 também uma necessidade básica aí dos nossos consumidores então essas são as duas ações em que a gente vê maior relevância né é claro através vocês vão ver aqui nos próximos slides de como que isso vai para a mídia né a população sente isso no bolso de chegar a ter produtos aí com até desconto de 70% que é o que a gente vê de cosméticos perfumes que muitas vezes não estão no consumo diário tem gente que nem pode consumir né e como que isso muitas vezes a gente poderia por exemplo agregar no consumo da população você quer apresentar alguma coisa pode sim e aí seguindo gente a gente tem alguns resultados né e aí é mesmo demonstrando para vocês como que a gente tem encaminhado na evolução do dia livre de imposto então a gente tem uns comparativos do ano de 2019 2021 né no ano de 2019 a gente com mídia é uma forma é um parâmetro que a gente tem dessa visualização da campanha então 2019 a gente teve aí de mídia espontânea 3 milhões 500 mil sendo que em 2020 né a gente 2 milhões pode passar por favor em 2022 a gente teve aí esse crescimento de mais de 151% né na mídia espontânea então num comparativo de antes de pandemia para agora a gente viu como que a população está necessitada desse assunto ela está querendo realmente ter uma mudança né na nossa tributação aí um alívio e isso é a mídia mostrando né que é um assunto que está em pauta e a gente precisa realmente ter essa relevância aqui nos debates e 2022 aí isso aí é só mostrando eu acho que o acréscimo no próximo slide a gente mostra para vocês aí que é a aderência né principalmente nesse caso dos lojistas de Belo Horizonte em que a gente mais uma vez vê como que os comerciantes né quando eles mostram abraçam o projeto de como que eles também querem participar desse dia exatamente por sentirem aí a necessidade dessa mudança então nesse ano a gente também bateu aí uma meta né de ultrapassar o ano de 2019 nessa referência de antes pandemia e pós pandemia com 1.100 lojas só em Belo Horizonte o Fernando já falou anteriormente né que a gente teve aí 40 mil lojas no Brasil inteiro participando então é um projeto que a gente tem realmente muito orgulho mas que a gente espera mudanças reais né Bartô a gente que participa há muito tempo a gente vem falando tocando essa tecla conscientizando a população nesse formato em que ok a gente precisa pagar impostos isso não vai não vai ter um dia sem imposto para sempre mas que a gente precisa ter o retorno né a gente precisa ter educação de qualidade saúde de qualidade dessa forma a gente ter um ambiente mais propício para também que a gente possa empreender de uma forma mais tranquila eu acho que só dois pontos que são interessantes é primeiro da questão da tributação igual a Raquel falou a gente tem imposto de país de primeiro mundo e serviço de país de terceiro mundo né aí eles comparam o IDH lá dos países escandinavos tem uma tributação similar mas lá é a melhor escola do mundo você tem segurança em levar sua família para qualquer problema que eles tiverem de saúde que vão ser da melhor maneira tratados então é uma referência que a gente tem que é o IDH e o outro ponto que eu acho que é bem relevante e mostra que o nosso propósito vai crescer principalmente com igual o deputado Bartô dando voz para a gente também participando junto é que esses números são só de Belo Horizonte então os números são grandiosos se a gente for a gente ainda não tem o fechamento do Brasil mas como eu falei todos os estados participaram mais o Distrito Federal número de lojas mais de 40 mil a Raquel falou então é muito é grande uso de lojistas que nesse momento entendem um propósito nobre por trás e que querem participar buscam conscientizar eu dou o exemplo do meu pai que é engraçado a primeira vez que eu fui lá 16 anos eu era até o palhaço no posto me fantasiei quando eu fui falar para o meu pai para a gente participar quase que ele me bateu lá falou você está doido meu filho não tem jeito não já está difícil ainda vou tirar isso tudo de imagem mas graças a Deus entrou e hoje é um projeto muito forte a nível do sistema CNDL né Raquel é o principal projeto de visibilidade que o movimento tem no Brasil inteiro são 2.200 CDL então acho que a tendência de crescimento é grande igual a Raquel falou o que a gente espera é uma real mudança tanto na redução da carga tributária porque vai gerar mais emprego e renda para a população mas também na melhoria dos serviços que são prestados é uma coisa que a gente viu ali nos gráficos caiu bastante 2020 2021 justamente porque para quem está aqui conhecendo pela primeira vez esse dia da liberdade de impostos não é que a gente ficou livre dos impostos é na verdade os lojistas pagando do próprio bolso fazendo essa campanha de conscientização então 2020 2021 foi um ano muito complicado para todos né por conta da pandemia quando cai receio também cai a disponibilidade de poder fazer campanhas diversos tipos de campanha não só campanhas publicitadas ou campanha de conscientização mas também até mesmo campanhas de ajuda aos vulneráveis né lembrando então ali acho que esses números são expressivos sim mas poderiam ser mais se não fosse a questão da pandemia porque que nem o senhor falou quando o seu pai teve a notícia a primeira vez ficou bem ali assim pô será e etc mas uma vez que você entra dentro de uma causa e começa a lutar por ela vê a importância como tem os resultados né agradeço pela parte que me toca eu estou deputado aqui mas eu sou só uma uma parte também da luta a gente precisa também das entidades fazendo a conscientização a gente precisa principalmente da população entendendo e lutando por isso porque como bem falado aqui acho que só porque não faz imposto de renda não paga pelo contrário é o que mais paga a gente tem aí né o senhor comentou que seria em torno de dois quintos eu falo que na verdade é cinquenta por cento mesmo porque quando a gente fala de impostos né que é uma das formas da arrecadação do estado aí sim a gente chega aí em torno de trinta e sete quarenta debate muito ali mas quando coloca todas as outras taxas melhorias e até mesmo empréstimos da união que são impostos lá para serem pagos lá na frente né a gente vê que sempre bate bem próximo de cinquenta por cento esse governo tem baixado bastante a gente vê que não foge muito disso então importante sim a gente conscientizar importante sim deixar bem claro que é o vulnerável que paga mais imposto proporcionalmente e que essa redução venha a favorecer a todos até uma frase que eu cunhei durante esse DLI desse ano foi que imagina se todo dia fosse sim e você ainda recebendo o dobro do que você recebe pois é este é o peso do estado então muito obrigado aí por vocês por estarem fazendo a apresentação aqui por estarem nessa nobre causa de dezesseis anos continuem terá o nosso apoio com certeza sempre e conte com a gente nome da CDLBH a gente agradece mais uma vez viu Barton eu queria agradecer também o presidente Marcelo dos meus responsáveis a participar aqui e a todos da casa também que eu acho que a participação deles lá é muito forte é uma causa que todo mundo compra como o Barton falou acho que quanto mais pessoas participarem juntos mais aumenta a nossa possibilidade de mudança exatamente muito obrigado senhor Arthur Vila Mil você pode ficar à vontade de falar embaixo ou aqui em cima o senhor prefere com vontade e o próximo que eu irei chamar será o senhor Renato aproveitando também falar um pouquinho a gente tem várias ações para poder diminuir o imposto aqui também foram vários requerimentos aqui desde aumentar praças de pedágios para que cada pedágio seja pago menor questão de simplificação tributária também para que haja uma redução nessa situação questão do MVA do VIN que gerou muita discussão na época que houve aumento dobrou a questão do MVA questão de segurar o ICMS sobre gasolina uma vez que a gente entende que o Estado não pode perder arrecadação mas uma vez está tendo uma alta consecutiva segurando ali o preço médio ponderado ali a gente conseguiria reduzir pelo menos proporcionalmente o ICMS a própria questão da taxa de licenciamento que foi um projeto que passou aqui na casa recentemente a gente já tinha entrado com um requerimento junto ao governo para ele poder se revir essa cobrança uma vez que não estava mais sendo emitido e nem enviado para o contribuinte a questão da própria memória de cálculo do PMP para a gente poder analisar um pouco melhor essa situação de como ela é feita e redução proporcional do diferencial calculado de imposto se a gente tem uma expectativa de impostos a serem oferidos pelo Estado e na realidade se passou essa expectativa então por que não diminuir o imposto também fora os projetos que eu falei também tem o próprio projeto do governo infelizmente veio um adicional do ICMS e a gente entrou com várias emendas para poder reduzir tanto a amplitude que ele chega quanto também a questão de quem que seria tributado bem como outras questões aqui análogas também e a forte pressão que a gente fez dando o resultado da diminuição pelo menos da metade que seriam de seis anos passou para três anos esse adicional do ICMS por favor com a palavra o senhor Arthur Villanil fique à vontade boa tarde deputado Bartô boa tarde a todos os presentes eu agradeço aqui em nome do Minas Petro o convite para estar aqui novamente eu estive há duas semanas atrás aqui nessa casa legislativa na comissão de defesa do consumidor e tributação discutindo o impacto do ICMS no preço dos combustíveis e estou tendo oportunidade de voltar aqui num tempo curto representando o nosso presidente Rafael Milagres que é o presidente do Minas Petro ele está em um dos congressos do Minas Petro no interior está em governador Valadares hoje não pode estar presente pediu que eu viesse então coincidiu de eu estar duas vezes aqui em 15 dias eu acho que a questão que lutaram no Brasil e Minas Gerais não escapa disso é um talvez seja um dos grandes debates da esfera pública hoje e esse debate ele na verdade ele precisaria de um debate anterior que é como vemos o Estado o que é que nós mineiros e o que é que nós brasileiros esperamos do Estado enquanto organização enquanto ente público se nós enxergamos o Estado como um provedor das necessidades do indivíduo como aquele Estado que vai dar ou vai fornecer alimentação segurança saúde transporte educação lazer etc nós não podemos nos queixar muito dos impostos porque são esses impostos que bancam essa atividade mas se nós enxergarmos o Estado como um ente que tem que promover desenvolvimento crescimento e enriquecimento geral da nação das pessoas então aí realmente faz sentido a discussão da carga tributária incidente eu particularmente concebo o Estado como um mal necessário eu acho que toda visão liberal parte um pouco desse raciocínio também é impossível vivermos sem o Estado mas já que ele é um mal necessário que ele seja o menor possível um Estado gigante um Estado inchado um Estado paquidérmico caro e ineficiente ele acaba sobrecarregando todos nós como indivíduos todas as empresas e todos os arranjos produtivos as cadeias a logística de funcionamento do mercado fica prejudicada com o Estado que é ineficiente então dentro desse pressuposto eu acho que o que seria razoável em termos de tributação eu acho que fala-se muito em simplificação eu hoje ouvi aqui várias vezes e a gente toda vez que se fala em reforma tributária o tema simplificação é um dos temas preciosos mas eu acho que nós não podemos nos perder apenas no ponto da simplificação simplificação com certeza é uma necessidade o que existe hoje em termos normativos e aí eu sou advogado e posso dizer porque enfrento isso na minha profissão também no dia a dia advogado de empresas é que há um cipoal normativo tributário que ninguém se entende não são só os contadores os advogados tributaristas também têm dificuldades as leis mudam com uma velocidade muito grande os entendimentos dos tribunais acerca da aplicação ou não de determinadas normas muda com frequência e isso tudo obviamente gera insegurança mas a meu ver o ponto principal é que haja uma redução drástica e efetiva da carga tributária global no Brasil e em Minas Gerais em especial depois eu vou abordar um pouco de como é que isso repercute na formação do preço dos combustíveis que é um tema que está extremamente polêmico nos últimos meses e a gente nota que o viés da tributação dos combustíveis é um dos não é o único fator mas é um fator importante então o Brasil é um país de renda per capita baixa nós não nós muitas vezes imaginamos que o Brasil é um país rico por si está aí entre as dez maiores economias do mundo em termos de PIB porém PIB per capita ou renda per capita média do brasileiro hoje em dólares a renda anual segundo o último levantamento do Banco Mundial que é de 2020 2021 não houve levantamento em virtude da pandemia nossa renda per capita média de 6.796 dólares anual essa é a renda média de um brasileiro só para ter uma ideia a renda média de um suíço é de 87.100 dólares anual Estados Unidos 63.206 dólares Singapura que é um país em desenvolvimento um país que já passou por uma uma liberalização muito grande da economia tem uma renda per capita média de 59.797 dólares nós temos 6.700 Austrália 51.000 Coreia do Sul para a gente não dizer que estamos comparando o Brasil só com países ricos grandes desenvolvidos Coreia do Sul 31.597 dólares um país que há 20 anos atrás era muito tinha uma renda per capita inferior à brasileira Porto Rico aqui na América Central 31.429 dólares Brasil 6.796 e aí logo depois o engraçado que a colocação que vem em seguida o Brasil teve um levantamento do Banco Mundial é Botsuana na África 6.404 dólares nós 6.796 Botsuana 6.404 nós somos pobres nós não podemos exigir do nosso Estado saúde educação previdência salários de funcionalismo público enormes gigantescos regalias não podemos nós somos pobres essa é a verdade se a gente dividir toda a renda gerada no país em um ano pelos 230 milhões de habitantes nós vamos ter 6.700 dólares para cada pessoa é isso então o que é urgente no país é dinamizar a economia nacional para que o país possa enriquecer não há mais saída para nós e aí quando a gente fala de preços de commodities e gasolina diesel etanol petróleo são commodities como minério de ferro como chips eletrônicos como soja trigo carne bovina carne suína frango etc são commodities mundiais à medida que nós ficamos mais pobres que o resto do mundo e o Brasil cresce abaixo da média dos países da OCDE há mais de 25 anos consecutivos ou seja a gente cresce menos que os outros o gap de poder de compra ou paridade de poder de compra de outros nacionais de outros países cresce em relação a nós então eles vão pagar o combustível o combustível cresceu o trigo cresceu de preço a soja a carne etc mas o peso que isso tem na formação de uma cesta de compra de uma família de classe média é muito menor do que esse peso que temos aqui no Brasil para a gente ter uma ideia com cotações do dólar hoje e com o preço do combustível hoje média nacional da ANP no Brasil hoje fazendo uma conta de paridade de poder de compra vinculada ao salário mínimo hoje um brasileiro médio para colocar 50 litros de gasolina no tanque ele gasta 29,8% do seu salário mínimo quase praticamente 30% do salário mínimo para fazer um abastecimento de gasolina de 50 litros um americano na Califórnia a Califórnia tem os preços mais altos de combustível dos Estados Unidos um americano na Califórnia que ganhe um salário mínimo californiano ele gasta 14,04% do salário dele para abastecer 50 litros de gasolina ele gasta praticamente a metade do que nós gastamos e lá o governo já está o governo Biden já está discutindo reduzir tributação de combustíveis porque a população já está chiando aqui a gente gasta praticamente o dobro pensando em paridade de poder de compra tudo isso aqui dolarizado cotação do dólar hoje 5,16 então vejam essa essa é uma questão importante para nós a gente tem que entender que somos pobres e precisamos nos desenvolver e qual é o caminho para o desenvolvimento certamente a simplificação tributária é um dos caminhos a redução da carga é necessária nós não podemos querer sustentar no Brasil um Estado rico com uma população pobre nós temos um Estado que arrecada quase 40% de toda a riqueza nacional gerada perto de 40% do PIB a carga global geral aí vai ter flutuações vamos dizer que é 36 36,5 37,8 vamos botar que seja 35% do nosso PIB num país de renda per capita de 6.700 dólares por ano tem algo errado aqui a conta não vai fechar mesmo na gasolina em Minas Gerais em Minas Gerais o ICMS é 31% então 31% sobre o preço de pauta que também é uma outra discussão esse preço de pauta já teve mais alto que o preço real do combustível em alguns municípios já esteve mais baixo teve congelamento de pauta tem uma série de medidas que o governo Zema veio tomando para tentar amenizar um pouco a escalada dos preços do combustível mas ainda assim é uma alíquota alta é a segunda maior do Brasil a gente precisa deixar isso claro aqui para a população mineira só o Rio de Janeiro tem uma alíquota maior que a de Minas para a tributação de gasolina quando a gente fala em etanol a alíquota atual é de 16% é uma alíquota que está próxima da média inclusive está inferior àquela prevista como alíquota média no PL 18 de 2022 que é o projeto de lei que está tramitando está próximo de ser sancionado para reduzir ou para criar uma alíquota uniforme de 17% então para o etanol seria ruim para o diesel pior ainda porque o nosso diesel aqui em Minas é tributado em termos de CMS em 14% eventualmente se o estado de Minas Gerais fosse adotar de 17% a gasolina cairia mas o diesel subiria significativamente o diesel é um combustível de transporte e um combustível que é insumo agrícola máquina trator colheitadeira etc depende o agro todo depende de diesel tem problemas não vai ser a legislação que vai nos salvar não é o PL 18 não é a DI 764 tudo isso que está hoje no Supremo sendo discutido e o que está no Congresso Nacional não sei se vai fazer uma diferença assim tão grande talvez faça para gasolina eu trouxe aqui um dado que está um dado público ele está no site do CONFAS mostrando a tributação do setor de combustíveis em Minas Gerais nos primeiros cinco meses de 2021 e comparando com os primeiros cinco meses de 2022 então de janeiro a maio de 2021 a arrecadação de ICMS de combustíveis em Minas foi de 4,66 bilhões de reais no mesmo período em 2022 janeiro a maio deste ano a arrecadação de ICMS de combustíveis subiu para 6,46 bilhões e tem aqui quase 2 bilhões de acréscimo de arrecadação efetiva ainda que haja congelamento de pauta e ainda que a alíquota as alíquotas tenham sido mantidas constantes como a base de cálculo para a incidência da alíquota veio subindo a arrecadação subiu tá então uma projeção mediana disso até o final do ano a gente está falando em torno de 4,5 bilhões adicionais de arrecadação de ICMS combustíveis em Minas em relação ao ano anterior então acho que é algo que pesa no bolso do consumidor o dia de liberdade de impostos mostrou isso a gasolina média em Belo Horizonte a 7,50 7,60 sendo vendida a 4,80 a 4,85 para ser mais preciso ali mostrando para a população o que realmente é o peso da carga tributária e a gente nota isso também eu achei interessante o que vocês do CDL trouxeram a revenda varejista também lida direto com o público com o consumidor final e o consumidor final não conhece apesar dos esforços legislativos que existem obrigatoriedade de aparecer no cupom fiscal a composição de impostos os postos de gasolina são obrigados por um decreto federal a ter um quadro com os impostos incidentes o preço na refinaria preço na distribuidora impostos federais impostos estaduais etc mesmo com todas essas medidas a população não conhece a carga tributária a população conhece pouco acha realmente que quem paga imposto são classe média ou ricos tem essa visão distorcida porque eu não pago imposto de renda eu estou na faixa de isenção então eu não pago imposto mentira engano paga e paga muito e paga proporcionalmente ao rendimento paga mais talvez que pessoas que tenham uma renda mais elevada então essa discussão ela é importante e não se faz nada em matéria tributária sem que se tenha um planejamento adequado da orçamentação pública então a própria reforma administrativa e o enxugamento do estado tem que acontecer se a gente caminha para fazer uma reforma tributária antes de se discutir que tipo de serviço público se quer quanto vai se gastar quanto vai se ter de folha de pagamento de aposentadorias etc fica algo no vazio porque depois talvez a reforma tenha que ser revista talvez ela faça água dali um ano ou dois quando for se discutir uma reforma administrativa eu acho que até por ordem fatorial matemática primeiro a gente tenta ver o que é possível enxugar de custos para depois adequar o orçamento e não o oposto eu vou criar um orçamento fictício no achismo para depois ver então como é que eu vou alocar isso aqui dentro dos meus gastos não tem como vai funcionar mal provavelmente enfim essas as considerações o Minas Petro acha que é extremamente importante esse debate a revenda de combustíveis lamenta todo o custo que existe hoje com o combustível eu gostaria de reforçar de novo que os dados da Agência Nacional do Petróleo que monitora semanalmente o preço dos postos de combustível inclusive hoje é eletrônico isso vai direto pela nota fiscal o preço vai para a ANP ela conhece de fato o preço real que é praticado a ANP fala que a margem bruta média da revenda de combustíveis no Brasil gira em torno de 10% bruta disso ainda vamos tirar todas as despesas operacionais do posto a diferença do preço de custo para o preço de compra a margem média da revenda brasileira hoje líquida gira em torno de 3% a 5% talvez seja um dos comércios varejistas com as menores taxas de lucro mesmo assim a fiscalização é enorme a imprensa o tempo todo bate nos postos acha que a culpa do preço alto é a culpa do revendedor do dono do posto não é isso os propons aí tentando regular preço notificando o cumprimento de burocracia num posto talvez tome o triplo do tempo de cumprimento de burocracia não só fiscal em outras atividades comuns porque a nossa atividade tem uma série de outros regulamentos além de uma loja convencional tem uma INP com 300 e tantas normas tem questões ambientais tem questões de periculosidade e insalubridade então realmente é um negócio que sofre um custo estatal bastante elevado e que trabalha com margens extremamente baixas acho que é importante que a população mineira tome conhecimento disso até para se entender que realmente quem a responsabilidade pelo elevado preço dos combustíveis não é do setor varejista o setor varejista se a gente eliminasse o varejo talvez o preço caísse em torno de 7, 8% no máximo não é aí que é o problema a questão não está aí não é daí que o preço vai mudar eu agradeço mais uma vez o deputado Bartô e estou à disposição eu agradeço senhor Arthur eu acho que a discussão que o senhor levantou é muito pertinente se a gente quer um estado que venha prover tudo ou um estado que gere condições para que se gere riqueza e ali eu cito o Bastiaque fala que o estado é uma grande ilusão onde todos acham que podem viver a custa de todos que infelizmente não entendem que quando ele paga para o estado todo o que o estado tira do contribuinte é muito menor do que ele pode voltar para o contribuinte porque uma vez que eu tiro um milhão de reais um trilhão e trezentos bilhões que é o que tirou hoje ele tem que pagar a burocracia tem que pagar os funcionários públicos tem que pagar os erros ineficiências que acabam ocorrendo inclusive até mesmo corrupção que também sempre está envolvido de alguma forma ou outra enfim e aí o que retorna para a sociedade é muito menor então quanto mais a gente achar que o estado é a resposta mais nós estaremos deixando de receber o dinheiro nos nossos bolsos mas ficará pesada a estrutura do estado porque ela por si só é que nem tem uma charge muito interessante que você vai alimentando o dinossauro de repente ele fica maior que você e te come então literalmente isso que acontece mesmo com o estado e enfim daí você até mesmo o senhor criticou a questão das regalias a gente vê que é bastante deixou até claro aqui que eu sou o deputado mais econômico da Assembleia de Minas Gerais cerca de 10 milhões só dentro do meu gabinete já foram poupados aos cofres públicos e a gente abrindo mão de regalias como auxílio saúde auxílio moradia auxílio paletó então enfim a gente preza por cobrar aquilo que a gente faz também né para ser bem coerente e enfim e a gente vê que é um peso que recai diretamente sobre a população como um todo né e então enfim é realmente a gente precisa discutir melhor se a gente quer realmente um estado que prove tudo e que não tem condições de prove tudo e só vai crescer cada vez mais até nos engolir ou se a gente quer um estado que tem que prover o mínimo aquilo que geralmente vai prover condições de se gerar riqueza e deixar a própria sociedade caminhar pelos próprios PS inclusive isso é um ponto que eu levo constantemente em todas as visitas que eu faço e por ser um deputado que não tem área de atuação atua em Minas Gerais como um todo a gente viajou cerca de 125 cidades de norte a sul de leste a oeste todas as micro regiões quando a gente vai pro norte eu sempre faço questão de falar olha eu venho aqui no norte o que eu mais vejo é o estado tem que me ajudar o estado tem que me dar o estado tem que prover e quando eu vou para o sul o que eu mais ouço é o estado tem que sair da minha frente não tem que me atrapalhar ele tem que cortar essa burocracia e daí a gente vê que o ambiente aonde se vende que o estado vai se prover tudo é justamente um ambiente onde se cria mais vulnerável se cria mais dependência e que consequentemente mais corrupção também como a gente vê são não só o norte de Minas Gerais como o norte do Brasil também muito obrigado senhor Arthur agradeço aí imensamente pelas palavras e pela reflexão aí sobre essa questão do estado chamar agora o senhor Renato o senhor vai querer falar embaixo mesmo que vontade então e logo após chamarei o senhor Alexandre boa tarde gostaria de boa tarde gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa discussão interessante importante o setor de bares e restaurantes foi um dos que mais sofreu durante a pandemia todos nós sofremos pessoalmente e profissionalmente mas o setor de bares e restaurantes provavelmente foi o que mais sofreu pelo período longo de fechamento e foi um setor que hoje ele está tentando voltar a normalidade ainda não consegue nos mesmos patamares anteriores a pandemia mas já está numa situação bem melhor então qualquer qualquer discussão de simplificação do sistema tributário e de redução de carga tributária é muito importante é desejável um dos pontos que o setor mais reclama é o senhor já citou que é a questão da tributação do vinho que é uma tributação que é se não for a mais alta do Brasil certamente é uma das mais altas do Brasil porque é um valor que é elevado e que eles muitas vezes tem que sair de Minas para poder conseguir seguir com o trabalho porque quem serve a bebida o vinho no restaurante sofre compete com quem entrega naqueles sistemas que a pessoa compra pela internet e recebe em casa então eles sofrem muito com isso e reclamam demais curiosamente em relação a complexidade do sistema eu estava conversando hoje com só fazer um adendo com relação ao vinho porque no caso específico do vinho é muito perversa a tributação porque ela leva em consideração a margem média de ganho de lucro em cima do vinho e a gente sabe claramente que tem vinhos que são voltados mais para um público tão exigente então são vinhos bem mais baratos e também há também a questão dos vinhos que são aqueles super vinhos que custam altíssimos preços e quando você faz a média de valor agregado que você tem nos vinhos e coloca como se você vai cobrar aquele fator preponderante para a sua margem de cálculo do imposto a ser cobrado dos vinhos claramente isso daí impulsiona muito a tributação sobre o vinho de menor valor justamente mais uma vez deixando aqui mostrando como é claro que todo o erro todo o deslize do estado ele recai de forma muito mais contudente sobre os menos vulneráveis então quando a gente pede livre mercado quando a gente pede taxa de impostos e por aí vai muita gente acha que a gente está fazendo isso para os grandes empresários e jogou-se essa falsa impressão sobre todos eu por exemplo sou claramente o deputado mais liberal aqui da casa e vira e mexe alguém vira para mim e diz por que você defende tanto os empresários eu defendo os empresários mas os empresários que são mais defendidos por mim que sofrem mais as consequências que eu faço aqui são aqueles empresários que vendem coxinha que tem um carrinho de pipoca que tem um carrinho de não sei o que que tem uma pequena vendinha não tem acesso a nem grandes escritórios de advocacia ou grandes escritórios de contabilidade não tem acesso até mesmo a políticos para poder influenciar e fazer regras que favoreçam a eles a gente quer na verdade é que seja realmente livre o mercado e que venha só mais a questão de educar o mercado através de punição severos daqueles que erram e não jogar esse peso para toda uma sociedade que não erra ou que não quer errar desculpa aí o adentro não, perfeito em relação a complexidade do sistema eu conversando com o empresário ele me falou que quando ele compra ele compra da Ambev ele falou olha, me explica qual que é o preço qual que é o preço que eu estou pagando porque eu não consigo ver pela nota fiscal de tanta coisa que tem aí ele fala que quando ele vai comprar os produtos ele pede uma nota fiscal para cada um aí ele pega o valor da nota fiscal ele pega eu comprei 100 produtos então eu vou saber qual que é o valor de cada produto tão complexo que é é a forma que ele consegue e é um empresário grande aqui de Belo Horizonte não é um pequeno porque um problema um problema grave do setor de bares e restaurantes é a gestão porque a pessoa vai lá abre um restaurante e acha que só isso é suficiente para você conseguir ser um empresário de sucesso então muitas vezes falta gestão falta outras questões mas esse especificamente é um empresário grande é um cara que tem uma estrutura boa e mesmo assim ele não consegue dar conta da complexidade do sistema então é uma situação curiosa que foi dita aqui por muitos em relação à complexidade que eu achei interessante de compartilhar uma reflexão que eu sempre faço é que a nossa carga tributária ela é alta fato ela é alta mesmo mas eu acho que o grande problema é o retorno que tem para a sociedade porque se ela fosse alta e o retorno fosse bom a gente não precisaria de pagar uma escola não precisaria de pagar plano de saúde não precisaria de pagar outras questões então eu acho que é um ponto é um ponto que eu sempre que eu sempre coloco que é sim a carga tributária é alta mas o grande problema no meu entendimento é o retorno que a gente recebe dessa carga tributária alta porque se a gente pagasse uma carga tributária alta mas não precisasse de pagar outras coisas ficaria melhor mas como não é essa a realidade então o que a gente tem que brigar é para uma redução de carga tributária porque a gente vai ter que continuar pagando essas outras questões que esse não é um problema simples e resolvido não é um problema que é resolvido em dois, três anos é um bom período aí pela frente para poder resolver isso em relação ao PL 1761 de 2020 a gente a Brasil é completamente favorável totalmente favorável e a gente a gente embora esteja finalizando essa legislatura a gente não sabe se vai dar tempo de ser aprovado mas a gente gostaria e torce para que seja aprovado e por fim eu só gostaria de corrigir meu nome que é Renato Nascimento Pena e não Renato já emitei mil desculpas para corrigir aqui para poder ficar contando certinho nos anais aqui da Assembleia para Renato Nascimento Pena o senhor levantou uma questão falando que até mesmo o senhor Fernando também comentou aqui que a gente paga altas cargas tributárias mas não tem retorno eu também vejo muita discussão de que uma estatal é muito boa desde que ela seja bem gerida a questão é o seguinte é uma questão de lógica isso não acontece isso não vai acontecer como eu disse aqui o imposto o recurso que é retirado da sociedade sempre vai votar a menos para a própria sociedade e de fato o ser humano é ser humano onde quer que ele esteja seja dentro de uma igreja seja dentro de uma assembleia seja numa torcida de futebol seja onde quer que for sempre vai ter aqueles algumas questões que é continuar no poder se perpetuar no poder favorecer amigos mais próximos e por aí vai então é muito difícil da gente ver comportamentos é de imparcialidade realmente tomando conta da cultura em si então a lógica em si é se a gente vai ter uma alta carga tributária nós não vamos ter serviços condigentes ao que pagamos se a gente vai ter estatais essas vão ser utilizadas por interesses políticos sim e quem e quem sofre com tudo isso é o mercado como um todo tanto o consumidor quanto a competitividade dele para poder atrair novos investimentos e por aí vai então a minha visão é sempre nesse sentido que realmente tem que se reduzir reduzir cada vez mais mas muito obrigado pela sua contribuição senhor Renato agora com a palavra o senhor Alexandre Augusto Alquimim Rabelo e logo em seguida o senhor Camilo o senhor Alexandre está online boa tarde presidente Bartor deputado a gente escuta direitinho muito obrigado inicialmente só para já começar pelo final do meu antecessor meu nome também está errado é Alexandre Antônio Alquimim Teixeira ok me desculpe imagina deputado inicialmente eu gostaria de agradecer em nome do presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário a Bradeteu o doutor Walter Lobato o convite para participar dessa assembleia e já lhe dizer que estou gostando muito do que ouço principalmente por o primeiro orador não ter sido um representante da fazenda isso é muito raro deputado todos os debates e todas as conversas audiências públicas discussões que nós temos com o setor público em matéria tributária sempre quem está presente é o representante fazendário e nunca um representante do departamento ou da secretaria ou do ministério ou daquele que é responsável pelo desenvolvimento econômico eu nunca participei nos meus mais de 20 anos de militância de advocacia e de magistério tributário de uma audiência em que estivesse um secretário de desenvolvimento econômico um ministro do desenvolvimento ou alguém falando em nome da secretaria ou do do ministério e isso demonstra um ponto importantíssimo de quando a gente fala de carga tributária porque na verdade a nossa carga tributária ela não é ditada por uma política tributária adequada a nossa carga tributária e as nossas normas e as nossas legislações tributárias são ditadas majoritariamente por questões eminentemente arrecadatórias isso gera um impacto em termos de desenvolvimento econômico terrível terrível porque quando a maior preocupação do estado quando se fala de tributação ou a exclusividade da preocupação do estado quando se fala de arrecadação tributária é prover aos cofres públicos de receita sem isso estar atrelado a um desenvolvimento econômico desse estado você mata a galinha dos ovos de ouro você oprime o setor produtivo e o setor econômico como um todo você inviabiliza o crescimento daquela economia no médio e longo prazo tornando um país subdesenvolvido eternamente subdesenvolvido transforma um país em desenvolvimento num país subdesenvolvido com recessões sucessivas no curso dos anos e é isso que a gente tem visto e é isso que a gente tem vivido eu tenho estudado recentemente muito sobre carga tributária e política tributária e na verdade eu não identifiquei nas últimas décadas não vou falar nos últimos anos nas últimas décadas uma política de desenvolvimento que converse com a política tributária adotada pelo estado brasileiro como um todo e aqui não particularmente de um estado federado especificamente de um ente federado especificamente mas do estado brasileiro como um todo porque a política tributária vem sendo desenvolvida exclusivamente com viés arrecadatório quando se fala de tributação federal a gente só senta para conversar com a receita federal até confesso deputado que quando que quando foi criado o ministério da economia com a junção do ministério do desenvolvimento do ministério da fazenda dentro de uma mesma do mesmo órgão sob a mesma batuta eu achei que essa conversa pudesse fluir melhor mas não porque as questões de tributação continuaram a ser debatidas e discutidas exclusivamente com o órgão arrecadatório e não adianta a gente tentar supor que a secretaria da receita federal uma secretaria arrecadatória um órgão arrecadatório se preocupe com algo que está além do que é a sua competência que é arrecadação não adianta sentar embaixo de um abacateiro e achar que vai cair maçã não vai debaixo do abacateiro só vai cair abacate então essa mudança de perspectiva e aqui falando dentro da casa legislativa mineira sobre política econômica é bastante importante eu fico realmente bastante satisfeito em ver aqui a participação não apenas da sociedade civil como um todo nessa discussão mas também da secretaria de desenvolvimento do estado de minas gerais que sem dúvida alguma é o órgão que tem ali a maior preocupação dentro da estrutura administrativa do estado para levar essa preocupação para de dentro do governo para o governo para a fazenda de forma a estruturarmos um sistema tributário que proveja os cofres públicos de receita mas também se preocupe em que isso não seja um peso para a economia a gente costuma dizer que a melhor tributação é a tributação neutra é aquela que não é levada em consideração na tomada de decisão do empresário do contribuinte do empreendedor sobre tomar ou não determinada conduta realizar ou não determinado negócio é fácil não não é fácil é complexo sim é complexo mas iniciarmos no âmbito dessa perspectiva com esse tipo de discussão já é um grande um grande avanço eu vou dizer a vossa excelência deputado que eu não tenho ilusão ou perspectiva de que iremos conseguir baixar a carga tributária do Brasil nós de fato temos a maior a maior carga tributária dentre todos os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento do mundo nenhum país subdesenvolvido ou em desenvolvimento do mundo tem a carga tributária maior do que a nossa salvo engano segundo dados de 2021 em 33,9% alguns falam 36 outros falam 35 dependendo da avaliação mas mais recentemente eu tive acesso a um estudo publicado no Banco Mundial pelo Eduardo Fleury o professor brasileiro junto com Gabriel Ibarra e Rafael Rubião que fala sobre a carga tributária oculta que existe dentro do Brasil aquela carga tributária que nós não vemos tributos o dia livre de impostos é fantástico em demonstrar isso mas não apenas com relação àquele tributo que incidiu ali no final daquela cadeia naquela venda final mas aquela carga tributária que ela vai se ocultando no curso da cadeia de produção e circulação de mercadorias e que ela acaba não aparecendo no final vou dar dois exemplos aqui bastante fáceis de serem compreendidos se vossas excelências pegarem por exemplo IPI incidente sobre venda de caminhão a grande maioria é zero a carga tributária então de caminhão é zero a carroceria não é zero o pneu não é zero o chassi não é zero todos os componentes utilizados para a produção daquele produto final não possuem carga tributária zerada o produto final lá ele está com a carga tributária zerada mas houve a cobrança daquele imposto que some na composição de preço como custo final daquela mercadoria e que muitas vezes não é considerado ali naquela naquela composição não, baixei a zero o IPI do caminhão tá, mas você manteve a tributação elevada de todos os insumos tem carroceria de caminhão que o IPI é 25% né, esse 25% virou custo para aquela empresa né um outro exemplo a gente está discutindo agora tributação de combustíveis é um pesadelo para toda a economia né e vem uma redução a zero das alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre diesel bastante necessário bastante louvável porque é a partir do diesel que é um dos principais insumos do setor de transporte que impacta toda a cadeia produtiva nacional mas tivemos uma medida provisória que restringiu o crédito nas empresas de transporte de forma que as empresas transportadoras vão comprar o diesel com PIS COFINS zerado mas na hora que venderem o frete haverá incidência do PIS COFINS e aquele crédito que existia do combustível ele não reflete mais não está mais garantida a apropriação desse crédito na aquisição desse insumo ou seja o que se deixou de tributar na bomba vai ser tributado no frete efeito zero no setor de transporte na aquisição de diesel efeito zero na aquisição de biodiesel efeito zero na aquisição de LP efeito zero nas empresas de transporte aéreo na aquisição de querosene essa carga tributária virou custo então é necessário a gente sempre refletir quando a gente fala de carga tributária dessas cargas tributárias ocultas que elas estão ocultas e esse estudo é bastante interessante que ela mostra ela mostra que a carga tributária setorial do transporte por exemplo é a terceira maior carga tributária setorial do Brasil em 35,8% e uma carga que impacta então todo o todo o demais setor produtivo uma outra questão e na verdade voltando então como eu estava dizendo eu não tenho perspectiva de que tenhamos uma redução de carga tributária global no Brasil 33,9% é alto sim é muito alto é altíssimo é a maior entre os países desenvolvidos em subdesenvolvimento sim mas temos limitadores relacionados a cumprimento de dívidas custo de estado e ainda que como proposto por vossa excelência consigamos uma redução do custo do estado nós temos um estado absurdamente carente de investimentos primários em infraestrutura que se não iniciarem se não tiverem ali um aporte inicial do próprio estado a gente não vai conseguir resolver e a gente não vai conseguir sair da situação que a gente atualmente se encontra eu vi um colega falando aí que tem quatro filhos eu tenho cinco então consegui batê-lo aí no número de filhos eu fiz uma uma viagem interessante na época eu não tinha cinco ainda tinha apenas três pela Austrália e eu viajei dois mil e duzentos quilômetros de carro na Austrália dirigindo sabe o que é mais interessante a maioria das pistas não eram duplas eram pistas simples asfalto de boa qualidade mas não tinha caminhão por quê? ao lado de toda rodovia tinha uma ferrovia quer dizer aquilo é uma estrutura funcionando se a gente pega comparativamente Brasil com qualquer outro país desenvolvido do mundo e aqui quem viaja pode conferir o que eu estou falando é verdade a linha ferroviária ela é integral ela alcança toda a o principal modal de transporte principalmente modal de transporte de carga de todos os países nós não temos nós temos o transporte rodoviário com rodovias de péssimas de péssima qualidade podemos partir para privatização de rodovias como tem sido feito sim mas é necessário primeiro ter a rodovia para depois conseguir privatizá-la é necessário ter a linha funcionando para conseguir privatizá-la ou não ou vamos então ter aqui uma PPP com investimento público e privado para que a gente consiga sair desse buraco de infraestrutura que nós vivemos hoje porque se nós não conseguimos desenvolver a infraestrutura do país nós estamos atolados como país subdesenvolvido eternamente é necessário nós termos então uma política de desenvolvimento que leve em consideração uma reestruturação da carga tributária ainda que essa carga tributária seja mantida mas nós precisamos principalmente eu acho que esse é o ponto se me perdoem o ponto essencial não é tanto a redução da carga tributária mas global mais uma reestruturação da nossa carga tributária nós temos uma carga tributária de péssima qualidade nós temos o sistema tributário mais complexo do mundo e já existem estudos na Alemanha de duas universidades que atestam o que eu estou dizendo a nossa carga tributária é a mais complexa do mundo né isso decorre de fatores históricos porque nós somos talvez o único país do mundo que seja uma federação de três níveis com poderes tributários em união estados de sítio federal e municípios mas também porque nós temos uma tributação da renda desalinhada a tributação da renda como é feita no restante do mundo nós temos uma tributação sobre venda sobre bens e serviços também desalinhado sobre o que é feito no mundo e isso tem impactos terríveis na condição na posição do Brasil não apenas internamente como enquanto entidade enquanto país perante perante o mundo vejam o Brasil agora pleiteia entrar como membro da OCDE organização de cooperação e desenvolvimento econômico um dos principais questionamentos da OCDE para a gente se tornar membro daquele organismo é justamente a nossa tributação e não é carga tributária é estrutura de tributação as nossas normas de preço de transferência não estão alinhadas às normas ao padrão internacional de controle de preço de transferência nós não temos uma tributação sobre produção de consumo sobre bens e serviços alinhado ao que se faz no mundo mas talvez esse seja majoritariamente um problema interno mas nós temos uma legislação de imposto de renda que também não está alinhada no mundo e isso por exemplo deputado Bartô recentemente tem causado um problema terrível para as empresas que operam transnacionalmente porque o departamento o departamento do tesouro norte-americano baixou uma diretiva 9919 dizendo que o imposto pago no Brasil não poderá mais entrar como crédito para fim de dedução do imposto de renda pago nos Estados Unidos porque a legislação brasileira não está adequada ao padrão que se adota no mundo que é o padrão adotado por aquele país isso é isso é custo da empresa brasileira hoje porque na hora que remete valores ao exterior aos Estados Unidos tem que suportar o custo daquela tributação uma vez que não haverá crédito lá nos Estados Unidos tem que fazer grossap o que a gente vê de discussão sobre isso no âmbito do Ministério da Economia um silêncio absoluto a gente não está vendo nada existe o projeto de alteração para tributação do dividendos sim mas não é esse o questionamento que está sendo posto pelo governo norte-americano o governo norte-americano está questionando as questões relacionadas a preço de transferência as questões relacionadas a indedutibilidade de uma série de despesas na apuração do imposto de renda aqui no Brasil e quando a gente vai para a tributação sobre bens e serviços aí é que nós não estamos alinhados ao mundo inteiro mesmo imaginem os senhores que o mundo inteiro tem IVA imposto sobre valor agregado ou VAT value added tax nas suas mais diversas modalidades o Brasil não tem um o Brasil tem cinco IPI ICMS ISS PIS e COFINS ISS municipal ICMS estadual IPI PIS e COFINS federal cada estado tem a sua legislação existe uma norma padrão cada município tem a sua legislação existe uma norma padrão existe a legislação federal e a nossa complexidade parte muito dessa multiplicidade de normas que não se restringem às leis se vão também as suas regulamentações federal de cada um dos estados de cada um dos municípios e das idiosincrasias que surgem a partir dessas regulamentações locais existe guerra fiscal entre os municípios existe guerra fiscal entre os estados segregando os mercados e tornando cada vez mais onerosas relações intermunicipais no que toca as prestações de serviço interestaduais no que toca a mercadorias e serviços sujeitos ao ICMS além disso o que se paga de IPI PIS e COFINS não gera crédito para ICMS que não gera crédito para ISS e entrelaçadamente cada um deles ou seja se nós tivéssemos apenas um ou dois tributos como está na PEC 110 a gente conseguiria resolver essas incongruências sistemáticas que existem no sistema tributário brasileiro e essas inconsistências e incongruências decorrem justamente da falta de uma perspectiva de política econômica quando foram realizadas essas legislações temos hoje uma PEC 110 em discussão no Senado alinhada já a uma discussão travada na PEC 45 da Câmara e da comissão mista que foi criada no âmbito do Congresso Nacional é possível que desenvolvamos um novo sistema mais adequado e mais inteligente que possa principalmente conferir crédito integral para fins de tributação sobre bens e serviços que sem dúvida alguma é o que mais gera carga tributária oculta quando a gente fala de tributação no Brasil aliado a isso uma outra grande preocupação já caminhando para o final é a falta de segurança jurídica por parte dos contribuintes hoje se se perguntar qual é a tributação que se tem de determinado setor de determinada empresa de determinada categoria a gente sempre vai esbarrar em inconsistências ou inseguranças de potenciais alterações retroativas de ausência de pacificação de entendimento jurisprudencial de decisões jurisprudenciais não compatíveis com jurisprudência predominante ou até mesmo já decidida em sede de repercussão geral no âmbito dos tribunais superiores muito pior do que saber quanto qual é a carga tributária que se tem que pagar é não se ter certeza sobre qual será aquela tributação o empresário eu gosto muito de dizer ele é um ele é um sujeito que ele se adapta ele tem o potencial de saber esse é o terreno onde eu vou pisar então aqui eu vou construir a minha casa o que ele não gosta é se aquele se aquele terreno for uma areia movediça ali ele não constrói renovo deputado Bartô agradecimento do presidente Walter Lobato por convidar a Bradete para participar deste dessa conversa desta audiência e saúdo pelo resultado que será certamente alcançado Alexandre muito obrigado pelas palavras realmente aqui a questão de se ouvir a secretaria de desenvolvimento é justamente nesse tocante de ver como gerar mais condições gerar riqueza que só assim a gente consegue evoluir e aqui o mérito é da equipe temos a doutora Gra aqui e o doutor Afonso que são os principais aí fizeram todo o arranjo aqui da 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 audiência então o mérito fica sendo deles a gente não pode também deixar de de agradecer o pessoal da secretaria da fazenda que é sempre muito atencioso com a gente mas de fato a concepção deles fica muito restrita ali a questão de caixa de geração de recurso enquanto tem que pagar despesas então infelizmente não é uma concepção tão aberta para poder ver que o desenvolvimento é o caminho com relação ao que o estado deve fazer tanto naquela pauta de se deve prover tudo ou se gerar condições a gente no meu mandato pelo menos a gente foca muito justamente nesses quatro eixos que é infraestrutura saúde educação e segurança pelo fato da educação ter o Fundeb então já é uma parte que tem muito recurso voltado para a educação a gente não entrou nela o nosso recurso foi aí cerca de 93% voltado apenas para saúde e segurança infraestrutura infelizmente nossas emendas não fazem nem cosquinha na infraestrutura necessária então por isso que a gente resolveu focar mais em saúde e segurança e de fato é voltando aquela discussão de que se a gente merece um estado que deve prover tudo ou um estado para gerar riquezas assim eu passo a palavra para o senhor Camilo Machado e logo em seguida para o senhor Vinícius e fique à vontade do senhor Camilo de forma virtual poder fazer suas considerações o seu som está desligado o senhor Camilo agora sim boa tarde a todos agradeço na pessoa do deputado Bartô já é o segundo convite para colaborar em uma audiência e fico muito gratificado e espero poder contribuir na verdade a minha fala eu vou tentar falar de forma mais didática e sobretudo voltado para quem nos ouve talvez a população e tentar da mesma forma contribuir com a própria casa não pude estar presencialmente estou fora de Belo Horizonte nesses dias mas enfim talvez eu pretendia fazer um compilado de legislações para a gente poder discutir a reforma tributária ou pelo menos o atual caos tributário que se instalou no país então para quem nos ouve em especial também queria mandar um abraço para o meu colega de Milton Campos o professor Alexandre um tempo que não nos encontramos mas nos encontramos aqui por hora certo meu nome é Camilo Machado eu sou advogado eu sou professor de direito lá da Milton Campos sou doutor em direito público mestre em direito público mestrando em direito privado especialista em direito ambiental e minerário e especialista em direito notarial e registral certo vamos lá então inicialmente para a população o que é um tributo quando a gente fala na verdade a gente tem uma teoria lá do STF que fala teoria o tributo na verdade é o imposto é a taxa é a contribuição de melhoria e os empréstimos compulsores o que nos interessa aqui discutir o tributo na modalidade de imposto que é especialmente o ICMS que acho que talvez seja o imposto mais complexo do Brasil não tenho dúvida nenhuma que inclusive a própria Constituição estabelece um mecanismo de compensações de repetições do ICMS porque ele é um imposto por substituição nós vamos pagando ele por cadeia então daí já tem presente dois elementos que o professor Alexandre falou muito bem que é o problema nosso da cumulatividade de impostos e a gente tem a cumulatividade às vezes de impostos diferentes mas às vezes do próprio imposto porque você vai quem adquire pela primeira vez o imposto que a gente chama de responsável o responsável é tributário estrito senso responsável para frente e responsável para trás isso é o que a doutrina fala mas olha que dificuldade responsável estrito responsável para frente e para trás porque a cadeia dominial é imensa por vários fatos geradores e isso vai gerando créditos a serem repassados e depois vão ser compensados entre os próprios estados esses créditos excedentes então com isso eu tenho a primeira conclusão que o Brasil sabe já fazer a distribuição entre os créditos adquiridos ao longo da cadeia que é muito complexa e se a gente tem essa expertise por conta da nossa complexa carga tributária por que não no imposto único em cadeia que se faz uma única arrecadação e depois se distribui entre todos os entes daquela própria cadeia que seria incidente ou seja a complexidade nós já temos porque nós não temos a facilidade e talvez a própria linearidade de um único imposto fica muito mais fácil tanto para arrecadar muito mais fácil para distribuir e muito mais fácil de ser fiscalizado deputado Bartô e um colega que dispôs sobre o dia livre de imposto fala o estado é muito grande e se a gente for olhar no mundo há uma lógica inversa onde menos arrecada a gente tem uma participação maior da sociedade até brinco lá em sala de aula o seguinte quanto mais desigual uma sociedade é mais democrática ela é quanto mais igual a sociedade é menos democrática por quê? lógico a desigualdade mostra rendas diversas em atuação já e isso é possível com como? com liberdade econômica agora na sociedade que o estado é muito grande como a do Brasil quase não tem desigualdade todo mundo está na linha da pobreza ou na classe média D e C e a gente tem pouca liberalidade mas enfim o imposto como tributo na verdade ele tem duas funções básicas que é a função fiscal e extrafiscal e nesse caso nosso que a minha fala vai dar ênfase que é o caso dos combustíveis essas duas funções ficam diametralmente opostas por quê? o estado precisa arrecadar para cumprir a sua função fiscal que arrecada para o erário para os serviços públicos ok e a função extrafiscal ela vai servir logicamente para poder para poder o estado atuar na sociedade ora fomentando condutas ora diminuindo condutas o cigarro por exemplo a gente eleva a carga tributária para poder consumir menos o alimento abaixa a carga tributária mas quando a gente vai falar sobre reforma tributária eu até peço licença ao colega Arthur que falou ali de fato como ele bem disse a gente primeiro deveria se fazer qual que era as nossas despesas e o elenco de atividades e serviços que o estado tem que fazer para depois analisar o orçamento porém na prática isso nunca poderá funcionar nunca poderá por quê? um país tão heterogêneo como que vai discutir o que que precisa um estado não concorda com o que precisa do que o outro a bancada por hora de direita não concorda ou a bancada por hora de esquerda não concorda então a gente nunca vai discutir eu acho que a única forma da gente fazer a reforma tributária é fazer a reforma tributária possível não a imaginada ainda que seja pontual vai chegar um ponto que as coisas vão se ajustando e a gente de fato consiga depois estabilizar mas aqui eu acho que nessa questão específica da reforma tributária a gente tem a gente tem que entender que para a gente avançar na pauta há uma briga ideológica na minha visão uma briga ideológica certo? tem a direita tem a esquerda independente tem centro ou não tem a direita tem a esquerda a briga é ideológica só que as tratativas são políticas porque vai chamar o governo federal e como que os estados vão participar com a maior força eles tem as bancadas o deputado Bartô bem sabe disso como que é o peso de uma bancada e as bancadas daquele governo vão representar os estados lá no congresso nacional às vezes um governo tem uma bancada inclusive pequena o estado é grande mas a bancada que se alinha ideologicamente é pequena e aí na verdade é questão de tratativa política na essência a ser falado de forma bem pragmática a ser tratada isso acho que se a gente não tiver essa concepção a gente não vai ter o primeiro avanço sobre a reforma tributária como a reforma política como qualquer outra reforma mas aí no nosso ICMS se a gente quiser tratar e é possível tratar de reformas tributárias o Alexandre até trouxe algumas PECs e projetos de lei que daqui a pouco eu vou abordar o ICMS em si ele incide em três pilares consumo, renda e patrimônio no Brasil os tributos em si o ICMS em si ele incide sobre consumo atributos sobre renda e patrimônio qual que é a melhor forma de tributar bom, não existe a melhor mas o que a gente percebe na maior parte dos estados desenvolvidos com estados menores é que a gente vai tributar sobre a renda e sobre o patrimônio e quem logicamente sem elevar a carga logicamente quem tem mais paga mais proporcionalmente agora o Brasil ele inverte ele vai tributar especialmente sobre o consumo como o ICMS e quem consume todo mundo do mesmo tanto praticamente pelo menos os elementos essenciais a gente come o mesmo tanto um rico um pobre precisa se locomover e tudo isso é afetado da mesma forma se é afetado da mesma forma quem tem renda é mais afetado proporcionalmente e aí a gente vai discutir sobre os combustíveis porque é aí que começa tudo todos os alimentos produzidos no agronegócio vão ter que ser escoados sobretudo os alimentos porque a gente está falando sobre consumo básico sobre caminhões que vão ter os seus combustíveis hoje no nível alarmante não só combustíveis mas os impostos em cadeia como o Alexandre bem falou pneus rodas chassis e daí por diante mas nesse ponto como que a gente pode controlar esse combustível que é o básico esquece ferrovias porque infelizmente também é uma talvez até uma ingenuidade pensar vamos colocar ferrovias hoje não é a pauta e a gente tem que trabalhar com isso aqui coloco até vênia ao governo federal que veio que cresceu bastante modal ferroviário no Brasil muito mas um país continental ainda assim são estradas de formiguinha então por hora o modal é o modal de caminhões o SMS ele é tratado pela lei candi só que a gente veio assolado acho que sobretudo agora pelo coronavírus que gerou um problema mundial e não é só do Brasil no mundo inteiro se discute o alto valor dos combustíveis foi até colocado aí pelo colega que seria 14% da renda do californiano pois bem mas é uma questão do mundo nós primeiro não se trata de governo A ou B ideologia é mundial porque é uma commodity da mesma forma que o agronegócio muito lucrou muito lucrou o combustível ficou caro então ainda assim o Brasil está com um PIB ainda com em ascensão por mais que seja muito pequeno mas tem que pensar no pobre não no PIB do Brasil um grande PIB estatal um pequeno gozo da população né e aí como que é feito o ICMS na operação dos combustíveis aí começa a complexidade porque o fato gerador certo e a alíquota que vai incidir sobre esse fato gerador ela não tem um elemento em si né ela tem na verdade o que a gente chama é uma média é uma média é um preço médio ponderado ao consumidor final preço médio ponderado ao consumidor final PMPF como que se define esse preço não é certo óbvio que tem as regras ali dentro mas não é certo tem até um projeto de lei agora que está em tramitação para ser aprovado para tornar claro as diretrizes dessa média ponderada porque fica suscetível a variações cada hora a gente acha que tem um elemento importante a ser considerado e isso varia achou essa base de cálculo que é uma ponderação sobre vários fatores preço do combustível desculpa preço do dólar preço da commodity do próprio combustível do próprio petróleo tudo isso incide pega uma alíquota essa alíquota que vai incidir a cada 15 dias faz uma reavaliação do preço médio ponderado e essa alíquota ela é fixa 15% vamos supor ok 15% 15% se o combustível é 10 reais é 2,50 para o estado só que os 15% se o combustível aumentou o petróleo aumentou de 25 reais já vão ser já é já é 3,75 alguma coisa nesse sentido então seja a alíquota fixa ainda assim ela é desigual para a gente porque a alíquota fixa os preços oscilam e oscilando a própria alíquota fixa segue oscilando por isso por essa razão no final do ano passado em outubro para ser mais exato certo o CONFAS junto com o Ministério da Economia ele definiu o congelamento dessa alíquota e esse congelamento foi se perpetuando e vai se finalizar agora em junho 30 de junho certo está fixa a nossa preocupação é e agora vai manter o congelamento ou não incerteza incerteza agora e o pior de tudo não adianta congelar se o preço oscila ela congelada vai continuar oscilando veio uma uma emenda agora vou falar para vocês daqui a pouquinho um projeto de lei desculpa que foi aprovado que agora ele definiu vai ser 17% que bom que bom nada já está judicializado no STF então a gente não consegue caminhar para frente não consegue veio o o CONCEFAS ele sugeriu a criação de um de um fundo para equalizar esse preço e de acordo com o CONCEFAS que são os secretários da fazenda dos estados esse preço ele tem que ser repassado não aos estados a gente tem que tentar suprir a Petrobras mantém o preço congelado mas suprir a Petrobras e suprir o consumidor para aquele preço não chegar até a gente mas o problema dessa sugestão é que os estados continuam ganhando do mesmo jeito a Petrobras o governo federal suprir a Petrobras o governo federal vai suprir o consumidor mas o governo federal que está tirando e os estados não arcam por essa razão veio o presidente da república inclusive em debates e depois em projeto de lei de sotoria ele questionou sobre isso e ele puguina por um preço único de ICMS o preço único eu acho que seria uma iniciativa interessante porque já é um princípio depois para a gente caminhar para o imposto único ter uma tabela fixa e dali por diante pois bem e como que está isso essas proposições aí deputado eu posso passar para o seu gabinete porque eu fiz um compilado que eu acho que o que eu posso servir para vocês em 15 minutos a gente não vai conseguir exaurir a matéria nenhum colega vai conseguir mas o que a gente pode contribuir é trazer matéria para dentro do gabinete para que ele aí sim inicie um projeto de lei ou inicie um debate certo sobre isso então vamos lá o novo houve uma uma medida provisória 111 118 de 2022 agora de maio ela determinou restrições ao direito dos estados de aproveitar em créditos tributários ou seja o governo federal obrigatoriamente mesmo reduzindo o piso e o piso deveria passar crédito para os estados agora ele trouxe restrições nesse sentido até porque para o governo federal poder ter mais atuação entretanto essa medida provisória está sobre a ADIM 7181 que em tese teria ofendido o princípio da anterioridade nonagesimal veio o governo agiu de novo propôs uma DPF 984 impediu a inconstitucionalidade de leis estaduais que fixam alíquotas do ICMS acima do valor estabelecido o valor definido nas operações do CONFAS a guerra fiscal teve colega que falou sobre isso a gente não consegue entender quais são essas operações e os impostos de forma acumulada acabam que as alíquotas superiores aos estabelecidos em convênios são feitas e a gente não consegue analisar então o governo federal postulou eliminar para que simplesmente os estados cumpram com os convênios porém o ministro Gilmar Mendes negou o pedido liminar certo e as leis estaduais seguem com alíquotas majoradas de ICMS e que isso deveria ser objeto também de compensação e não apenas congelamento de preço veio agora a lei complementar agora em 2022 deve ter uns dois meses 192 de 2022 certo que ela institui o CONFAS ICMS 1622 certo ele agora o governo federal ajuizou o Madin sobre a relatoria do André Mendonça que suspendeu esses convênios com alíquotas majoradas então hoje a gente tem o Gilmar Mendes que permitiu negou eliminar permitindo e a gente tem o ministro André Mendonça que vedou qual vai ser resolvido há um conflito ali dentro qual das duas vão preponderar se é a primeira ou se o próprio Gilmar Mendes é o relator prevendo então isso ainda não foi definido e então a discussão agora ela está ocorrendo hoje está tendo a tramitação do projeto de lei 18 de 2022 que caracteriza combustíveis como itens essenciais já era a hora já era a hora e veda a majoração das alíquotas de diesel gasolina etanol anidro combustível biodiesel gás liquefeito petróleo e outros então está em tramitação esse PL ele foi aprovado no Senado Federal certo e voltou para a Câmara onde ele tinha iniciado por conta dessas alterações então em síntese o que foi alterado agora acrescentou nesse projeto de lei o direito de compensação não é mais direito adquirido o governo federal pode zerar sem ter que repassar aos estados o limite da alíquota não será mais uma alíquota do estado com a maior média de todos colocou um teto de 17% de alíquota para ficar mais claro foi mantido o congelamento das alíquotas sobre essa base do consumidor no combustível até 31 de dezembro de 2022 não há mais obrigatoriedade de redução das alíquotas de combustível do PIS PASEP incidente sobre o gás natural certo então essas são as principais medidas a gente tem para finalizar a minha fala até que talvez seja Jéssica Alexandre tenha mencionado a PEC 15 de 2022 ela está aprovada e só falta agora passar para a câmara para fazer o aprovado no senado agora a câmara estimula a competitividade de biocombustíveis tem o PL do 18 do Fernando Bezerra que já está aprovado e só falta a sanção do presidente essa que é a mais importante talvez fixa um teto do CMS para combustível de energia elétrica e serviços de telecomunicação e garante a compensação aos estados em detrimento disso por quê? porque o estado tem muito serviço tem saúde tem educação e vai perder e vai perder o seu poder aquisitivo não o estado tem por obrigação 15% para a saúde e 25% para a educação é o maior a gente gasta mais com educação do que todos os países da União Europeia individualmente considerados então não é esse o problema o problema é que gasta mal mas então aqui é interessante a gente fixa o teto de 17% do CMS mas o governo mesmo assim vai repor para os estados eu acho que se a gente quiser discutir aqui na própria assembleia seria um projeto de lei similar a esse regulamentando obviamente é um poder residual regulamentando o que vai ser aprovado pelo congresso nesse projeto de lei a gente tem MP 1100 que assegura autorização para produtor de etanol vender diretamente para postos de combustíveis sem intermediários sem intermediários interessante essa medida provisória foi transformada em lei agora em 2022 então já ajuda tirando o frete da cadeia a gente tem o projeto de lei 3677 que já está aprovado na câmara e tramita no senado com mais transparência nos preços dos consumidores nos preços dos combustíveis aos consumidores finais é exatamente isso como é que eu vou calcular a média do consumidor final vamos colocar elementos fixos que não sejam estabelecidos em reuniões apenas e a gente tem uma lei complementar que foi agora aprovada recentemente que estabelece uma única fase na cadeia de produção do todo ICMS para combustíveis é o que mais se assemelha ao imposto único colocou uma única cobrança de ICMS em toda a cadeia dominial dos combustíveis então recém recém aprovado então só mais uma aqui houve uma lei agora final de 2021 que abriu um crédito especial de 300 milhões para o auxílio de gás e famílias carentes então eu tentei trazer só um atenção ao atual problema dos combustíveis e trouxe o seguinte quais são as medidas que hoje já tramitam e que já estão aprovadas porque pelo menos a Assembleia que a gente sabe que infelizmente nos estados a competência legislativa é diminuta residencial residual mas com esses normativas que tramitam ou já são leis a gente pode ampliar esse debate tá bom deputado Bartô eu agradeço a atenção e agradeço aos ouvintes e aos colegas que participaram também pela paciência nós que agradecemos e realmente de fato tem toda essa questão do governo ter sua intenção mas além de ter sua intenção tem a questão dos empecilhos criados pela própria parte legislativa bem como do judiciário que às vezes atrapalha um pouco aí né sem mais demoras irei passar a palavra para o senhor Vinícius o senhor quer subir aqui senhor Vinícius ótimo e logo em seguida senhor Carlos e a gente finaliza a audiência muito aguardada a fala do senhor viu senhor Vinícius muito aguardada a fala do senhor ora eu agradeço vossa excelência pelo convite cumprimento todos os demais e contrariamente aos que me antecederam eu e de alguns que me antecederam eu não vejo hoje nenhuma condição de redução de carga tributária no Brasil porque existem inúmeros obstáculos e nós sabemos que a única coisa que a matemática não corrige é a moral eu passei os últimos 30 anos analisando todos os balanços patrimoniais do estado de Minas Gerais e da União Federal se nós analisarmos o balanço de Minas Gerais de 31 de 2021 do ponto de vista técnico nós não vendemos a prazo para o estado de Minas Gerais uma bicicleta porque eu tenho um PL negativo de 100 bilhões um patrimônio líquido negativo de 100 bilhões de reais então enquanto nós não atacarmos esse tamanho do estado esse custo do estado e essa e essa complexidade dessa burocracia tributária nós não conseguiremos não tem como reduzir carga tributária a arrecadação tributária de Minas em 2021 foi 74 bilhões para um custo de pessoal de 66 então aí eu não tenho investimento o estado de Minas Gerais paga 29 mil reais de juros por minuto então não há como não tem ambiente de redução dessa carga tributária e eu acho que o maior pleito do empresariado brasileiro hoje não é a redução da carga tributária é a redução da burocracia tributária porque eu tenho tentado entender o que é a burocracia principalmente a tributária e tentei entender junto aos pensadores aos filósofos e eu cheguei lá na bíblia com todo respeito a todos todas as paixões religiosas o dia que Cristo diz ninguém vai ao pai se não através de mim ele já criou um era maranhado de questões burocráticas porque eu como homem não consigo chegar a Deus sem passar por vários intermediários e parece que nós fomos ao longo dos anos herdando essa questão dessa burocracia que nos engole hoje e que é responsável porque o que acontece com a burocracia a burocracia é dar poder a quem não tem poder e aí quando eu levo isso para a carga tributária e com todo respeito a vossa excelência e a vossas excelências eu estou dentro de uma casa legislativa nós sabemos que o poder legislativo não legisla em matéria tributária no Brasil quem legisla em matéria tributária do Brasil é o fisco municipal é o fisco estadual e é o fisco federal é o dia que essa legislação efetivamente passar por aqui e for aqui debatida talvez nós consigamos vagarosamente reduzir esse impacto desse cipoal de carga tributária o Brasil não é para profissionais e nem para amadores nós temos aqui uma outra classe de sobreviventes empreendedores e quando a gente vê um cidadão partir por empreendimento a gente não sabe se ele é corajoso ou se ele é irresponsável porque nós só temos temos um estado caro pesado ineficiente e que não tem ambiente para reduzir tributo tanto no nível municipal estadual ou no nível federal aí tem que criar artifícios legislativos inconstitucionais tanto legislativo como atos do próprio poder executivo e isso coloca o Brasil hoje na incômoda posição do maior exportador de burocracia tributária do planeta eu quando eu fiz 31 anos em janeiro de 1991 eu tomei a decisão de consolidar a legislação tributária do Brasil num livro só porque todos nós falamos que isso é grande mas ninguém viu e eu achava que em 14 anos eu fazia gastei 23 anos terminei em 2014 e ocasionou o maior livro do mundo com 7.530 quilos no formato das páginas de 2 metros e 24 por 1,20 que deve ser concedido o Guinness agora do maior livro do mundo em 2022 e evidente que é um livro que como auxílio acadêmico não serve para nada porque é apenas um livro de consolidação de normas tributárias em todos os níveis e de todos os municípios brasileiros mas o que eu pretendi foi chamar atenção para uma reflexão dessa insensatez do Brasil uma empresa brasileira gasta 2.500 horas por ano somente com atendimento de burocracia tributária deputado nós somos líder disparadamente o segundo pior país do mundo é a Bolívia gastam 1.200 horas então o que que aconteceu o que que a meu ver veio acontecendo vagarosamente com o Brasil desde junho de 1.500 quando Pero Vaz de Caminha escreve aquela carta para o rei ali é criado um emaranhado de burocracia para sustentar um rei ou uma rainha e que ainda que tenha sido proclamada a república a coisa continuou do mesmo jeito porque porque essa burocracia precisa alimentar né uma casta de privilegiados e dentre eles eu me enquadro como advogado tributarista porque eu tinha que simplificar isso eu vou para Santana dos Montes plantar feijão e tomar conta do meu hotel fazenda é o que vai me restar né esse privilégio tem certos dados que nós precisamos nos atentar muito para isso o estoque de dívida ativa de tributos de Minas Gerais é de 56 bilhões de reais 56 bilhões de reais que toda a sociedade deve para o estado de Minas Gerais não há nos últimos anos não existiu nos últimos anos nenhum projeto nenhum plano de eliminar esses 56 bilhões deputado no âmbito federal hoje é 3 trilhões e 800 bilhões de reais diria vossa excelência ah mas nós tivemos refis pais paex refis da crise lei 11.941 refis da copa etc 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 nos últimos 20 anos a maior arrecadação foi 5% o estoque cresce 6% porque a meu ver com a devida vênia de todos parece que existe uma cultura de manter privilégio para tomar conta desse estoque de dívida porque nada não existe decisão política não existe decisão científica matemática sociológica de ideologia que nos leva a gastar 5 reais para tomar conta de 1 real isso não é lógico tanto os estados quanto a união mantém um um violento sistema das advocacias das procuradorias da fazenda nacional do poder judiciário para tomar conta desse estoque e não se editam normas eficientes para o estado realizar esse estoque de dívida tributária sempre sempre quando vem ah mas vai o estado de minas gerais vai editar humanistia como teve até agora realmente humanistia mas ela vem com tanta restrição ela vem com tantas pegadinhas se o carimbo na guia não for do lado direito o cidadão a empresa é excluído daquele parcelamento são coisas ininteligíveis e que a conclusão que eu que eu coloco para reflexão disso tudo é que aí nós gastamos um estado uma advocacia geral do estado a procuradoria da fazenda nacional para administrar esse passivo e esqueço de cobrar o atual hoje no Brasil segundo o CNJ tem 75 milhões de processos em tramitação dos quais 52% uns 35 milhões 36 milhões são de processos tributários com média altíssima são 12 anos de média a duração de uma tramitação de um processo tributário no Brasil então eu acho que nós temos que refletir enquanto não refletirmos sobre esse custo do estado eu em 30 o balanço de 31 de dezembro de 2021 de todos os estados brasileiros eu fiz uma análise deles e e é impressionante todos com PL negativo né quando não está negativo é porque existiram artifícios contábeis né pra reduzir o déficit ou prejuízo daquele ano então não como que nós vamos fazer uma reforma tributária reduzir imposto na verdade nós temos que passar nessa acaminhar desse jeito nós temos que passar o 33 pra 50% sobre a carga tributária as empresas brasileiras gastam 1,4% do PIB somente pra atendimento de burocracia tributária né nós estamos falando aí em 140 bilhões de reais por ano somente pra atender o sistema burocrático brasileiro e que na maioria das vezes como o meu antecessor levantou uma questão que é a incerteza jurídica porque além do custo financeiro nós temos os custos psicológicos do tributo o que que é isso é o cidadão trabalha quatro décadas acorda um dia e descobre que ele deve quatro, cinco vezes o patrimônio dele de tributos por quê? porque houve uma mudança de pensamento do STF porque houve uma mudança de pensamento do STJ né essa insegurança jurídica ela é muito mais cruel do que o cheque que é feito pra pagar o tributo todo mês então eu eu penso eu tenho tentado levar essa reflexão levei isso pro senado federal levei pra câmara essa reflexão por quê por qual razão nós temos seis mil códigos tributários municipais se vossa excelência me fizer uma pergunta uma empresa sediada em Belo Horizonte com a filial de Nova Lima prestou o serviço Itabirito onde paga o ISS eu vou pedir vossa excelência dez anos de prazo para responder essa pergunta eu preciso que o STF diga onde eu devo recolher esse tributo por quê? porque todos os três mandam eu pagar em cada um deles é como eu não posso fazer o depósito em juízo três vezes eu tenho que depositar uma vez só daqui dez doze anos que vai sair essa decisão aí às vezes pra aquele que realmente o poder judiciário decide que eu deveria pagar pra outro município que não aquele que foi recolhido eu tenho que fazer esse recolhimento e sem na verdade ter restituição daquele montante que foi pago então eu penso que essa burocracia nós temos que refletir muito sobre ela nós somos burocráticos o Brasil é um país de burocracia e aqui em Minas deputado tem uma questão de ICMS por exemplo o ICMS vence dia 20 eu não pago a dívida inscrita em dívida ativa que é o procedimento correto aí vai para o cartório de protesto e olha o que que ocorre quando o título é enviado para o cartório de protesto eu só posso parcelar o tributo depois que o cartório protestar isso em Minas Gerais no ano 2022 e aí até acabar de fazer o protesto e eu fazer o escrivão lavrar a certidão do protesto e eu fazer o parcelamento isso demanda às vezes duas semanas o estrago já foi feito com uma empresa com restrição cadastral todas as operações bancárias travadas em virtude do protesto por um simples capricho por um simples capricho da administração tributária que não traz nenhum dano ao Estado muito pelo contrário porque eu vou parcelar o imposto às vezes duas três semanas antes eu vou ter antecipação de receita mas o rei tem que ser o rei esse é o Estado que escolhemos eu acho que o rei sem toda sua comitiva não tem a menor graça se a rainha da Inglaterra sair em Londres somente ela não é a rainha ela precisa de todo o arcabouço então todos esses caprichos do Estado nós pagamos no dia a dia por ele penso que é possível sim contrariamente a vários juristas que defendem que não termos um regulamento do ICMS apenas no Brasil ao invés de 27 isso é possível sim sem quebrar a autonomia dos Estados termos um código tributário municipal ao invés de 6 mil garantindo a autonomia municipal de cada município de legislar em matérias específicas mas uma empresa hoje que tem 50, 60, 100 filiais por exemplo é um drama porque cada uma é essa loucura de arrecadação tributária então a reflexão que eu queria colocar é essa não vejo sinceramente nem meu antecessor disse que ele não tinha ilusão eu cometo o atrevimento de dizer que eu tenho a certeza que não teremos redução de carga tributária ao contrário ou nós diminuímos o tamanho desse Estado nós diminuímos o custo do Estado ou vamos eternamente ter mês a mês ano a ano um aumento expressivo de carga tributária e queria finalmente pedir a Vossa Excelência isso não tem nada a ver com esse tema mas é um tema que me angustia vamos trabalhar para Minas Gerais ter um hino oficial o único Estado do Brasil que não tem um hino precisamos ter isso essa música que cantamos em Minas Gerais é uma tradução de uma música italiana veneziana lá em 1908 e eu sei que essa casa está tentando desde 1904 a votar um hino para Minas Gerais quem sabe obrigado 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 ao senhor senhor Vinícius acho que já é no oficial não é não é vou capitular depois porque acho que virou tem pouco tempo de falar a verdade a gente vai dar uma olhadinha depois até por efeito de curiosidade senhor Carlos faltando só o senhor você vai querer falar aí de baixo mesmo ok fique à vontade prometo que vou ser rápido vou ser breve até todas as falas que me antecederam primeiro cumprimento a todos aqui na pessoa deputado Bartô agradeço mais uma vez o convite gostaria de iniciar também parabenizando aí a secretaria de desenvolvimento econômico especialmente o trabalho do secretário Fernando Passalho é como foi dito aí pelo colega doutor Alexandre Oquimim realmente tem sido um trabalho muito interessante e bastante presente do secretário Fernando Passalho durante todo esse governo que já está chegando próximo dos últimos dias para esse primeiro mandato mas de fato assim ao mesmo tempo que traz grande satisfação ver a secretaria de desenvolvimento econômico tão presente traz uma grande frustração ver a secretaria de fazenda tão ausente nesse tipo de discussão e assim há uma dissonância um descontexto entre o que busca a secretaria de desenvolvimento e o que busca a secretaria de fazenda a gente precisa ter um alinhamento mais contundente para tentarmos chegar a um sistema tributário um modelo de tributação dos estados de Minas Gerais que possibilite aí de fato o crescimento econômico nós temos um sistema extremamente complexo e algumas distorções que trazem extrema complicação nós temos por exemplo aqui o regulamento CMS de 2002 foi anunciado agora há poucos dias pelo governador uma modernização do regulamento CMS mas que já foi dito que essa modernização ela a princípio ela vai ser até uma melhor sistematização do texto da norma retirando dali dispositivos revogados e fazendo uma melhor organização sistêmica em relação em função das matérias mas isso ainda é muito pouco para o que nós precisamos para tornar esse ambiente tributário mais econômico é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação ele fez um levantamento muito parecido também com o que o doutor mencionou e nós tivemos em certo momento em torno de 46 normas tributárias normas por dia e aí quando nós pensamos na complexidade do nosso sistema e a velocidade com que ele é modificado nós passamos a ter um sistema ainda mais dracoliano nos casos específicos de Minas Gerais então considerando o montante e a exacerbação das multas que são aplicadas muitas vezes até por um simples desconhecimento da verdadeira aplicação da norma sem qualquer intenção efetiva de se sonegar o tributo e retirando do contribuinte muitas vezes até a possibilidade de regularizar quando passamos a analisar a legislação e aplicação das multas pelo Estado de Minas Gerais nós temos aí numa primeira análise três espécies de multas a serem aplicadas isso sem adentrar na questão do próprio tributo nós temos a possibilidade de aplicação da multa de mora multa de revalidação e multa isolada na maioria dos casos onde há atuação fiscal nós vamos ter a concomitância de multa de revalidação e multa isolada que uma dessas multas ela pode chegar até 50% do valor do imposto e outra delas pode chegar até 50% do valor da operação que é algo totalmente descontextualizado eu saio ali da base de tributação que deveria ser considerado 18% da alíquota do imposto e vou tomar como parâmetro para aplicação da multa o valor da operação em si isso é exatamente um dos pontos que é tratado no projeto de lei 1761 é essa equalização para trazer a base de aplicação das multas ao valor do imposto incidente ou a diferença do imposto não recolhido naquela operação específica e não na operação como um todo que traz aí uma deturpação da finalidade da aplicação da pena o doutor Valmir também mencionou em relação ao preço ao valor da UFENG a UFENG hoje ela está com um valor aproximado de R$ 4,75 nós temos também a aplicação de multa essas multas que são fixadas em UFENG nós temos possibilidade de aplicação de multas de até 15 mil UFENG e algumas dessas multas simplesmente por uma entrega de um arquivo eletrônico prestando declarações em desacordo com aquilo que determina a norma muitas vezes faltou uma rubrica do arquivo o arquivo não foi encaminhado da forma correta ou foi encaminhado após o prazo e aí eu vou ter a aplicação dessa multa por arquivo ou por incorreção vamos chegar aí no montante de 15 mil UFENG aproximadamente R$ 71.500 isso podendo ser aplicado inclusive para empresas optantes do Simples Nacional e o que que isso acarreta no caso específico de Minas Gerais na inviabilização da regularização dessa empresa uma empresa que muitas vezes ela possa ter incorrido aí em alguma alguma falha algum equívoco nas suas declarações no recolhimento do seu tributo e aí em função do valor da multa aplicada ela se vê impossibilitada de regularizar a multa muitas vezes vai ser superior ao valor do tributo hoje existe um limitador na legislação de Minas Gerais para aplicação dessas multas que ele limita a multa a duas vezes o valor do imposto incidente na operação também aí é importante observar que tem uma pegadinha aí não é a limitação a duas vezes ao imposto cobrado pela infração é o imposto incidente então por exemplo numa operação com a mercadoria sujeita a substituição tributária que tenha adentrado em um estabelecimento com nota fiscal ou seja o imposto já foi recolhido o alto de infração muitas vezes por um descumprimento de obrigação acessória do destinatário da mercadoria ele não vai ter nenhuma cobrança do imposto porque ele foi recolhido por substituição tributária mas eu vou ter a aplicação de uma multa que pode atingir duas vezes o valor do imposto que foi recolhido na etapa anterior então eu não estaria nem vinculado ao imposto cobrado eu posso ter um alto de infração sem nenhum real de imposto e com valor extremamente alto de multa ainda que obedecendo um limitador de duas vezes ao montante incidente eu tive a oportunidade de participar durante quase 12 anos como conselheiro do conselho de contribuintes do Estado de Minas Gerais grande parte desse tempo como vice-presidente do conselho de contribuintes e trouxe aqui alguns levantamentos até para exemplificar esse tipo de situação no ano de 2020 o conselho de contribuintes ele julgou total 334 processos no montante de 2 bilhões 42 milhões 333 mil 827 reais e 2 centavos essa informação está no próprio site do conselho de contribuintes de Minas Gerais desse montante 666 mil era tributo mais da metade do valor são multas e juros como que uma empresa e aí inúmeras empresas tiveram seus processos passando ali pequenas empresas microempreendedores individuais com faturamentos pequenos ela vai ter condição de buscar regularização por ter incorrido em alguma irregularidade que tenha levado a aplicação de uma multa com um montante muito superior ao do próprio imposto envolvido e aí toma aqui o que disse também o colega Marcelo sobre a questão da aplicação do permissivo legal também objeto de discussão através da 1761 nesse ano agora de 2022 até o mês de maio o conselho de contribuintes recebeu 529 processos no montante de 2 bilhões e 800 milhões de reais aproximados dos quais 1 bilhão 458 milhões são exclusivamente multas e analisando a partir daí também os números e as estatísticas da arrecadação do estado de município fica claro e foi dito também aqui pelos colegas que antecederam que esse valor jamais vai entrar aos cofres essas multas elas não são recolhidas a maioria da parte dessas discussões ou são discussões de alto relevo jurídico de autoindicação jurídica que vão ter empresas com estrutura de contencioso tributário enorme preparada para discutir isso por anos a fio até que em algum momento haja alguma anistia que vai desonerar ela totalmente dessa multa ou vão ser pequenas empresas que literalmente não vão ter condição de pagar sendo compelidas a irregularidade daí vem aquela situação onde o empresário fecha uma empresa abre outra no nome de um filho de um parente para continuar tentando trabalhar e aí até algo que foi dito pelo deputado com relação ao aspecto de muitas vezes a redução da tributação não implica em redução da arrecadação e algo que está sendo muito debatido também recentemente a tributação da distribuição de lucros e dividendos desde 96 nós temos aí a isenção da tributação da distribuição de lucros e dividendos pelas empresas e por mais que se possa pensar ao contrário o próprio Verardo Maciel que era o secretário de fazenda da época dessa modificação já registrou inúmeras declarações e entrevistas que a arrecadação do imposto de renda em 1996 e nos anos seguintes ela sofreu aumento muitas vezes de mais de 100% em relação ao período anterior onde era tributada a distribuição de lucros e dividendos e o que além de outras alterações que vieram junto com a isenção da tributação mas o que que levou também a esse crescimento da arrecadação o Estado conseguiu trazer para regularidade a receita recebida pelas empresas que muitas vezes elas deixavam de declarar tudo conforme ocorria ou distribuíam faziam a distribuição disfarçada de lucros para fugir da tributação dessa distribuição a partir do momento que aquilo passou a ser isentado e a ser tributado somente no lucro dentro da pessoa jurídica várias receitas que não eram ali efetivamente registradas passaram a ser regularizadas aumentando a tributação na empresa mas possibilitando uma maior equalização disso para o empresário então a lógica de que aumentar a alíquota aumentar o tributo aumenta a arrecadação ela já foi demonstrada por inúmeros estudos que ela não se sustenta isso não é uma falácia esse aspecto até porque a redução da tributação permite uma maior circulação da riqueza maior acessão de mercadorias já passando aí também muito rapidamente é um aspecto que vem sendo bastante debatido das reformas tributárias que também nós sempre discutimos as reformas tributárias a IPEC 110 a IPEC 45 e todas as demais discussões que vem sendo tratadas aí no Congresso Nacional especificamente por isso mencionar a sua ampaçã sempre se passa por uma discussão em relação a tributação sobre o consumo e sem qualquer debate conjunto em relação a tributação da renda a tributação do patrimônio as discussões são trazidas de forma apartada e a meu ver de forma até propositada para proporcionar uma manutenção da arrecadação de forma isolada e um aumento na forma global porque se eu a premissa por exemplo da própria PEC 110 é o que? a manutenção da arrecadação do governo federal no momento da implantação da norma se eu busco essa manutenção da arrecadação e no momento seguinte eu passo a fazer uma modificação na arrecadação na tributação sobre a renda ou sobre o patrimônio eu vou ter um aumento global no final porque a redução não vai acontecer em momento nenhum e aí entrando também a questão da proteção da confiança que é um problema também inerente à própria reforma tributária nós temos aí o exemplo do próprio ICMS da lei complementar 8796 que inicialmente ela previa a possibilidade do aproveitamento de créditos e consumos a partir de 1998 depois foi postergado para o ano 2000 2003 2007 2011 2020 e agora 2033 seja uma regra de transição que nunca passa sempre quando estamos chegando próximo do momento em que o empresário vai poder se aproveitar desse crédito o congresso edita uma outra norma e posterga isso novamente nós precisamos efetivamente de ter uma simplificação de todo esse sistema todo esse arcabouço essa bagunça tributária que acontece no nosso país eu também não tenho nenhuma fé nenhuma crença de que possa ocorrer aí uma redução da carga tributária mas uma simplificação uma melhor sistematização uma melhor equalização do sistema é totalmente necessário e aqui só para fechar com duas ponderações em relação a toda essa complexidade o BID ele fez um levantamento ranqueando os estados no Brasil em relação a complexidade para abertura e manutenção de empresas aí burocracia tributação e o estado de Minas Gerais de fato ele ocupa o segundo lugar nesse ranking como o melhor ambiente para abertura e manutenção das empresas só perdendo para São Paulo mas ele ocupa o décimo sétimo lugar em pagamento de impostos ao mesmo tempo que ele pode se vangloriar de ser um estado menos burocrático e muitas vezes isso devido ao trabalho da Secretaria de Desenvolvimento ele está já nos últimos lugares da fila em relação a complexidade para recolhimento do imposto ou seja os últimos lugares são aqueles que tem as regras tributárias mais complexas e um último aspecto também nesse sentido nós tivemos recentemente no ano passado o julgamento do Supremo em relação a incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimento do mesmo titular mas a despeito do julgamento recente já havia a súmula 66 do ECJ desde 1996 que dizia que não constitui fato gerador o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimento do mesmo titular desde 1996 já tínhamos um julgado do STJ dizendo isso ano passado tivemos um julgado agora já em repetitivo do STF também dizendo que não incide ICMS nessas operações e o Estado de Minas Gerais ainda continua autuando empresas por esse tipo de situação ou seja o judiciário já não valida isso é certo que isso só vai criar um passivo para o Estado nós temos citei aqui os exemplos dos números que são julgados pelos conselhos de contribuintes e nós não enxergamos uma política de Estado de governo que pudesse reduzir esse volume de contencioso que por outro lado também ele traz um agravamento da situação do Estado trazendo aí junto com as discussões e todo o custo dessa discussão de manutenção de um sistema de fiscalização que não vai gerar qualquer arrecadação a manutenção de uma enorme estrutura de advocacia para tocar todo esse processo o próprio custo judiciário para ao final perder um processo e ainda ser condenada entre 10 e 20% do valor daquele débito que era cobrado a título de incumbência ou seja todo um aparato criado para aumentar a dívida não seria nem gastar 5 reais para tentar receber um eu vou gastar 5 reais para tentar dever mais dois porque no final eu vou ficar devendo eu vou ter o custo de manutenção de toda essa máquina mais honorário de sucumbência e toda a perda de tempo num Estado que hoje tem déficit em material humano especificamente no caso da Secretaria da Fazenda uma situação que para se apresentar uma declaração de TCD no caso de inventário muitas vezes demora mais de dois anos para ter uma homologação do recolhimento do imposto o processo judicial que era a maior preocupação dos advogados e do próprio contribuinte o tempo que se levava um processo judicial para a conclusão do inventário hoje é a parte mais rápida o mais demorado é a homologação do recolhimento de TCD e aí nós tivemos também em tramitação nessa casa do PL 3137 que trazia aí uma hipótese de homologação táxica da declaração do TCD caso o Estado não se manifestasse em tempo hábil mas acabou sendo arquivado sem que pudesse surtir seu efeito espero que não aconteça a mesma coisa aí com o 1761 ainda tenhamos tempo de discutir melhor a questão antes do encerramento dessa legislatura porque além de equalizar a aplicação das multas como já mencionado trazendo a sua base para o valor do tributo ali que deixou de ser arrecadado há também a questão do permissivo legal que já de fato conforme já foi mencionado também já é já existe uma previsão objetiva para a aplicação desse permissivo legal pelo conselho de contribuintes que é um ambiente mais democrático possível para a análise dessa situação até porque é um órgão paritário composto por metade de representantes da sociedade civil e a outra metade representantes da própria fiscalização mas hoje a possibilidade de aplicação ela se restringe apenas a multa por descumprimento de obrigação acessória se houver falta de recolhimento de qualquer valor atido de tributo mínimo que seja não há qualquer possibilidade sequer de discussão para aplicação desse permissivo legal e também a lógica do que foi trazido no projeto de lei 1761 ela se aproxima muito dos programas de recuperação de crédito fiscal que o próprio estado vem implementado porque nesses programas é possível que o contribuinte faça o parcelamento com reduções muitas vezes até isenção das penalidades aplicadas inclusive em casos em que há comprovação de crime de sonegação essa aplicação ela é feita de forma indistinta quando a aplicação do permissivo legal ela seria feita de forma individualizada numa análise criteriosa por um órgão paritário e democrático para aquele caso específico com todos os regramentos que trariam ali a dificuldade para que isso não se tornasse uma prática comum ou seja o contribuinte ele pode ter até poderia ter até o cancelamento da multa aplicada mas desde que regularizasse toda a situação se não foi recolhido o imposto que faça o parcelamento ou recolhimento do imposto no caso da ausência de apresentação de qualquer declaração que essa declaração também seja apresentada ou seja o projeto de lei 1761 ele além de todos os benefícios para o empresariado ele se traduz mais do que tudo numa regra de conformidade onde ele obriga o contribuinte para que caso ele queira usufruir daquele benefício que ele regularize aquela situação era o que eu tinha a falar acho que muito do que eu tinha preparado para debater que também já foi dito pelos colegas então não vou cansar a todos aí sendo repetitivo muito obrigado muito obrigado senhor Carlos com certeza contribuiu aí para a audiência eu vou querer pegar detalhes depois sobre essa questão que já está decidida na justiça e mesmo assim o estado continua a executar de maneira errónea para a gente fazer um requerimento melhor a respeito disso fiz três requerimentos aqui já para poder apresentar nesta audiência mas antes de lê-los eu vou perguntar se alguma das pessoas querem fazer considerações finais o Vinícius e o próprio Arthur Valmir já se posicionaram ali lembrando só para poder ser um pouquinho mais breve dá uns três minutos está de bom tamanho eu na verdade nem três minutos olha como que o sistema tributário brasileiro é tão complexo que ele prejudica o dia livre de impostos trazer apenas três exemplos se eu for praticar o dia livre de impostos numa padaria e o pão for pão do dia ele tem um imposto menor do que o pão que dorme ou no estufo ou de outra forma e outro detalhe se a coxinha for consumida no balcão ela tem um ICMS se ela for levada para casa é outro ICMS como é que você vai praticar isso? um outro exemplo frango eu vou comprar um frango para eu entender a tributação desse frango eu tenho que buscar desde quando ele foi pinto porque o pinto de um dia não tem pisco mas o pinto de dois dias tem esse pinto comeu ração milho quando ele cresceu para virar frango de uma empresa que era presumido simples pode ser origem de outro estado pode ser importado o sistema é tão complexo deputado que até para praticar o dia livre de impostos se torna difícil uma última fala por que não criarmos em Minas Gerais não sei tecnicamente se isso é debatido uma rampa para que as empresas do Simples Nacional possam sair do Simples e crescer porque a grande proposta do Simples eu começo com a empresa do Simples Nacional depois eu tenho uma tendência de crescimento e vou para um outro ambiente tributário que seja débito e crédito não existe uma rampa eu por diversas vezes fiz estudos de empresas que tinham condições de sair do Simples Nacional mas o CMS inviabilizava eu cheguei a fazer um debate por que não praticar a alíquota do Simples durante um determinado tempo que seja uma rampa daquela empresa o Estado não perde a arrecadação com isso pelo contrário ele incentiva o crescimento então por que não uma proposta de criação de uma rampa ao invés de um degrau que existe hoje quando eu saio do Simples e vou para outro sistema de tributação há um degrau enorme por que não criarmos uma rampa é apenas uma sugestão ok muito obrigado senhor Valmir a palavra do senhor Vinícius como diz o Carlos Drummond quer agradar seja breve a lei 8.137 que define os crimes contra a ordem tributária no Brasil é um dispositivo que prever que exigir tributo que o fiscal saiba ou deveria saber indevido é crime contra a ordem tributária eu acho que nós temos que começar acionar esse dispositivo contra o fisco porque ele sem dó sem piedade aciona esse mesmo dispositivo contra todas as empresas ok muito obrigado vamos primeiro começar com calma fazendo requerimento e posteriormente poderíamos pegar um pouco mais pesado se não houver contribuição nessa audiência aqui a gente vou fazer três requerimentos vou lê-los aqui bem breve deputado que se este subscreve requer que vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado secretaria de estado desenvolvimento econômico pedido de informações sobre o número de municípios que aderiram ao programa Minas Livres para crescer e os dados comparativos entre os municípios que mais cresceram que mais geraram emprego de modo a comprovar os efeitos da diminuição da burocracia para atração de investimentos comparando o seu resultado de forma proporcional aos anos anteriores porque Belo Horizonte é o que mais gera empregos mas ele não aderiu ele é o que mais gera empregos de novo mas quero saber proporcionalmente como foi o efeito prático disso o deputado que subscreve requer que vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao Ministério de Economia manifestação de apoio para que continue empregando esforços para o propósito de simplificação e desburocratização do sistema tributário brasileiro o deputado que subscreve requer que a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada à mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pedido de providência para que seja criado um grupo de trabalho nesta casa para estudar e propor a simplificação das normas constantes nas leis tributárias do Estado hoje são três requerimentos que nós vamos dar encaminhamento e iremos votar na próxima audiência que seria a audiência realmente poder propor e debater requerimentos e por fim cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos e mais uma vez entero que eu que agradeço o comparecimento de cada um aqui que enriqueceu a nossa audiência muito obrigado